E posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos. Mas passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu vou convidar todos que previamente receberam o convite. Quem não pôde estar conosco, trouxe justificativa. Eu também farei o registro, para que nós possamos, então, dar condições a esta nossa audiência pública. Quero chamar para compor a nossa mesa de audiência a Camila Brito, que é representante do Movimento 12 Atingidos por Barragens, o MAB. Rejane Fernanda Felipe, representante da Comissão de Atingidos e Atingidas de Resplendor. Isaías Francisco, integrante da Comissão Cachoeira Escura, do MAB. Lélis Barreiros, presidente da Associação de Pescadores de Conselheiro Pena e Região. Edmundo Antônio Dias Neto Júnior, procurador da República em Minas Gerais, representando José Adércio Leite Sampaio. Leandro Campo Guimarães, gerente de proteção à fauna aquática e pesca do Instituto Estadual de Florestas, representando o secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germando Luiz Gomes. João Bosco Serra, engenheiro da Assessoria Técnica da CUPASA, representando o Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Dário Broque Ramalho, subsecretário da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Milton Cabral Vasconcelos, membro do Grupo Técnico de Contaminante de Alimento da Anvisa e analista de saúde e tecnologia da Fundação Ezequiel Dias. Cristiana de Freitas, gerente de Recursos Humanos da Fundação Renova. Nós ainda registramos a presença da Nayara Miranda, gerente da Divisão de Apoio do Vale do Aço da Copasa, Nereu Nunes, vereador da Câmara Municipal de Periquito, Heitor Soares, analista ambiental do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, presentes aqui conosco. Agradecemos a presença. Cristiane, me perdoe, vou corrigir. A Cristiane de Freitas, da Fundação Renova, é gerente de direitos humanos da Fundação. Bem, nós recebemos aqui a professora pública Carolina, que foi convidada a estar conosco, nos encaminhou uma justificativa dizendo que, na data da audiência, já havia um agendamento de atendimento dedicado com atingidos em Brumadinho. Então, por isso, a sua indisponibilidade de estar conosco. De qualquer forma, agradeço, Carolina, a gentileza da justificativa e contaremos com você em outra oportunidade. A senhora Regina Mello, coordenadora da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água, também justificou que, neste dia, nesta segunda-feira, ela estará em reunião ordinária do Comitê Interfederativo, apresentando notas técnicas da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade das Águas da Bacia do Rio Doce. Ela agradece o convite e está aberta a novas possibilidades de participação. Nós também agradecemos, Regina, e contaremos com a sua participação em outro momento. Bem, mais uma vez, então, bom dia a todas e todos, especialmente àqueles que passaram a noite na estrada para estarem aqui nessa terceira atividade este ano em que nós trazemos questionamentos e avaliação sobre o trabalho da Renova. A primeira, nós fizemos uma audiência pública, que foi no dia 3 de maio. Essa audiência subsidiou os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está em curso, do qual eu sou membro efetivo, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura o crime da Vale em Brumadinho. E a importância é exatamente que nós estamos diante de um segundo crime cometido pela Vale, e nós sabemos que crimes relacionados a rompimento de barragens geram danos de curto, médio e longo prazo, e que é preciso, então, um processo muito firme e contundente de reparação. E sabemos que as mineradoras não se importam com a vida das pessoas. Não se importam e basta nós lembrarmos que, no caso de Brumadinho, os trabalhadores que estavam lá na área que foi atingida pela lama tinham 35 segundos para correr da lama. Se eles não saíssem do local em 35 segundos, seriam atingidos pela lama. A pousada onde morreram, foram assassinadas 30 pessoas, eram quatro minutos. Isso se a sirene tivesse tocado. Mas há exemplo do rompimento da barragem em Mariana, barragem de fundão em Mariana, em 2015. Em Brumadinho, no Córrego do Feijão, também nenhuma sirene tocou. E há exemplo também de 2015, com a barragem de fundão em Córrego do Feijão. As pessoas não sabiam do risco que corriam diante da possibilidade do rompimento ou da presença de uma barragem do tamanho que eram as que romperam. Então, nós estamos na Comissão de Direitos Humanos, porque essa audiência foi solicitada a meu requerimento, aprovada, e solicitada a partir da escuta dos atingidos pelo crime da Vale, Samarque e BHP, em 2015, que, ao visitar as regiões em assembleias promovidas pelo MAB, no primeiro semestre, eu tive a oportunidade de ir em três assembleias, não foi isso? Na escuta com a população, é estarrecedor. A violação de direitos, a ausência do direito básico à água, a luta que cada pessoa faz para ser reconhecida como vítima de um crime, de uma grande mineradora. Nós sabemos que hoje a Renova tem um processo muito volumoso, são quase três bilhões de reais em orçamento anual. A Renova faz uma política de publicidade, foram mais de 40 milhões de reais dedicados à publicidade, e só o custo da Renova. A Renova custa, por ano, no seu custeio, 160 milhões de reais. E o problema é que, quando a gente vai lá em Cachoeira Escura, naquela assembleia, no sábado à noite, conversa com as pessoas, quando a gente vai lá em Periquito conversar com as pessoas, quando a gente vai em NAC, como eu fui, eu não vejo esses 160 milhões, nem os 40 milhões, nem os 3 bilhões. Isso não chega à reparação das pessoas. Então, a situação é grave. É por isso que nós estamos fazendo uma audiência aqui, na Comissão de Direitos Humanos, porque nós estamos diante da violação de direitos humanos. A pessoa ter que lutar pelo direito dela à água, as prefeituras não terem ainda condições de atender o povo, porque, assim, o privado mata, e é o serviço público que cuida das pessoas. Depois, a gente tem que escutar que o serviço público é ruim, que o serviço público não presta, que os nossos servidores públicos são um bando de pessoas que não querem trabalhar. Mas é o serviço público que está cuidando das pessoas. O privado matou, matou, destruiu o nosso modo de vida. Mas é o sistema público que está cuidando das pessoas, sem o suporte necessário, porque não teve um aporte ao Sistema Único de Saúde, ao Sistema de Assistência Social, que pudesse dar conta desse período pós-crime. Então, por isso que a gente está aqui, nessa audiência pública, e por isso que nós estaremos quantas vezes forem necessárias, para fazer a escuta, para fazer a discussão, para fazer as denúncias e para aprovar encaminhamentos pertinentes às questões relacionadas aos direitos humanos das pessoas atingidas pelo crime da Vale, Samarque e BHP. Neste caso, o crime com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Nós vamos estabelecer uma dinâmica de escuta das comissões, que é que vieram representando vocês. Na sequência, nós faremos a escuta da própria Renova, dos órgãos do Estado, para que nós possamos ter todas as questões trazidas aqui nesta audiência. Considerando que nós fizemos uma mesa muito robusta, com uma forte representação, eu preciso combinar um tempo inicial de fala das pessoas, até porque, além da fala da mesa, nós queremos que as pessoas que vieram também tenham o direito à fala, embora estão representadas aqui pelas comissões de atingidos, mas que as pessoas, aquelas que quiserem, terem o direito à fala. Então, nós vamos combinar intervenções iniciais de cinco minutos, com quatro minutos a gente vai informando, de modo que as pessoas tragam os problemas, a vida concreta. Agora é hora de falar. Agora é hora de falar dos problemas, a vida concreta, da manifestação que tem que ser feita toda semana lá em resplendor pelo direito à água. Agora é hora de falar dos problemas. Imagino, então, a Renova está com uma equipe, nós fizemos, a representação está aqui na mesa, mas tem uma equipe aqui dando suporte. E aí, depois, nós vamos passar para a empresa, para os órgãos do Estado, e vamos daqui tirar encaminhamentos que sejam pertinentes ao debate que nós estamos fazendo. Está bem? Nós vamos começar, então. Pode ser pelos senhores Aías, que é da Comissão de Cachoeira Escura, Cachoeira Escura, que é um distrito de Belo Oriente? Bom dia à mesa, bom dia a companheiros e companheiras. Nós estamos aqui justamente para reclamar pelos nossos direitos, pelos deveres das mineradoras, das criminosas, que cometeram esse grande crime contra a gente. E a nossa água é o que nós mais reclamamos. Nós não temos uma água de qualidade. Eles oferecem para a gente uma água, mas ela não existe a qualidade da nossa confiança. Nós temos que buscar água na casa das outras pessoas, que existe o Poço Artesiano, que é uma água que a gente confia. E eu me pergunto até quando nós vamos ficar dessa maneira? Até quando nós vamos viver dessa forma? Os nossos direitos foram tomados de qualquer maneira, nós não pedimos para que isso acontecesse com a gente, e nós vivemos assim, à mercê de crimes que toda a bacia do Rio Doce foi atingida pela lama e nós é que pagamos o preço. É nós é que sofremos com esse dano. E reparação nenhuma. A nossa água não tem qualidade e nós não temos condições, não tem ninguém que tira o nosso medo. É como se nós usássemos uma panela. Vamos supor que você tem uma panela que você não higieniza ela. E você vai cozinhar nela, a sua comida vai estar contaminada da mesma forma. Assim é a nossa captação de água, é o nosso... Perdão. É o nosso reservatório de água, os encanamentos, tudo da mesma forma, tudo contaminado. Como que nós vamos ter confiança numa água dessa? Fica difícil. O nosso pescado, nós não conseguimos mais vender o nosso pescado, não tem como vender, ninguém confia, ninguém compra, ninguém se vende, e assim os nossos direitos são tomados de qualquer forma. Meu povo, infelizmente, nós estamos perdidos. E eu peço às autoridades que tomem as providências, nos ajudem, porque só eles podem fazer isso para nos ajudar. E mais um muito obrigado. Obrigada, Isaías. Nós vamos ouvir agora a Rejane, que é representante da Comissão de Atingidos e Atingidas de Resplendor. Meu bom dia a todos da mesa, a todos presentes, meus companheiros de lutas que estão aqui, de Resplendor, Emoréis e outras cidades que foram citadas. Eu quero justificar, estou representando a Maria Graça Cruz Sirico, ela não pôde estar devido ao compromisso, e eu estou representando. Meu nome é Rejane, mais conhecida como Branca, faço parte da Comissão dos Atingidos. Nós fomos atingidos anteriormente pela usine da Elétrica de Emoréis, na nossa região, Resplendor e Itueta, e também pela Barragem de Fundão, em Mariana. Nós lutamos pelos nossos direitos como atingidos. Água de qualidade, socioeconomia, trabalhadores agrícolas do município que foram atingidos também nas suas atividades, no setor jurídico, agropecuária, saúde, meio ambiente, cultura, educação, turismo e lazer e a comunicação. Tendo em vista, como já foi citado, a água como um elemento indispensável na nossa cidade, que nós temos um problema muito grande com a água também. Nós já fizemos até manifestações. Eu trago aqui a pasta das nossas atividades. Se alguém quiser ver, a gente teve que parar a linha por causa de um rodízio de água, onde os pessoal que moram nas áreas mais altas da cidade estavam ficando três dias, quatro dias sem água devido a esse rodízio. E a gente foi lutar pelos nossos direitos e a gente teve que fazer essa manifestação pacífica, lutando e requerendo nossos direitos. Nós também tivemos várias atividades, como a Assembleia... Assembleia, não, me perdoe aqui. Deixa eu ver aqui. Tivemos uma audiência pública onde estava presente a Câmara Técnica de Segurança Hídrica, o IGAM e outras entidades presentes. E a população deu o seu grito. Nós não aceitamos a água do Rio Doce. E eu trago esse recado da população de Resplendor e também de Itueta. Foi encaminhado aos órgãos um ofício e, até agora, não obtivemos resposta nenhuma sobre essa questão. estamos aguardando assessoria técnica para Resplendor e Itueta. Faltava apenas a contratação dos direitos humanos, que, tendo em vista, já foi contratado, mas, até agora, não obtivemos resposta. Então, nós estamos aí na luta, pedindo que vocês nos ajudem aí, porque a situação na nossa cidade da água é muito complicada. e gostaria também de deixar aqui uma palavra. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Iremos lutar, jamais desistir. Meu, muito obrigada. Muito obrigada, Regiane. Queria pedir, a gente já vai começar a pegar as inscrições das pessoas que queiram falar. Quem quiser falar, é uma fichinha, vai colocar o nome, de onde é, para que nós possamos também ir intercalando aqui a fala das pessoas com a fala da nossa mesa. Está bem? Então, já vai começar. quem quiser fazer uso da palavra, a gente vai pegar as inscrições. Nós vamos ouvir agora Lélis Barreiros, presidente da Associação de Pescadores de Conselheiro Pena. Bom dia a todos e a todas. Eu queria falar, mais basicamente, uma coisa bem necessária para toda a quarentena e cidades quando são atingidas. a necessidade urgentemente da contratação da assessoria técnica escolhida por nós. Na nossa região, a maioria da cidade foi escolhida a idas. É para garantir nosso direito pelo maior crime ambiental causado pela Samargo e o Vale BHP. E, em caráter urgência, também a retomada imediata do fornecimento de silage e água potável para os animais da Maia do Rio Doce, que era fornecido pela Samargo e teve o abastecimento interrompido. sendo que a água continua imprópria e o consumo do solo é infértil. As nossas propriedades, mesmo sem o estudo, tanto animais quanto plantas continuam abortando e morrendo. Este problema não tem nos trazido perca de renda e o emprotecimento da perca da saúde. E todos os descasos representados pela Fundação Renova, que, mesmo em campo, indo à propriedade, vendo a real situação dos animais e plantas, nada é escravidos e enviados aos superiores. Este acontecimento, do integrante da comissão, seguindo de fato, é cadastrado, não estão sendo finalizados em toda a documentação apresentada. e isso traz sérios e grandes prejuízos para toda a comunidade, pelas 43 cidades. Isso, deputada, isso acontece sempre. Morreram 19 pessoas ao longo na região de Mariana e ao longo do Rio Doce. Quantas pessoas morreram? Isso não foi registrado, não foi documentado isso. E as casas afetadas, próximo à Mariana, muitas outras foram afetadas ao longo do trecho do Rio Doce. Tem em Tumeritinha, tem registro de casa de estado desapropriada, com rejeito dentro das suas casas, em Moréz tem, e, se for fazer levantamento, várias outras cidades têm essas casas hoje inabitadas pelos atingidos. Tiveram de se retirar, sair das casas, estão lá todos os móveis dentro das casas, as chacras onde tinha plantação, onde vivia há 30, 40 anos de existência da pessoa lá, não está mais inabitada e não está sendo levantada esse impacto. E só foi levantada em parques de casas destruídas na região de Mariana. Existem animais que necessitam ser recolhidos ao longo do trecho, existem pessoas sem água potável ao longo do trecho, isso tem que ser levantado na região Conselheiro Pena, NAC, Periquito, Cachorra Escura, Valadares, nós temos aqui, deputada, esses são dois filtros que se colocam nas torneiras, esse é um filtro da rua, pode ver que ele está preto, isso é minério de ferro, isso é minério de ferro que fica bastido no filtro, e esse é da caixa d'água, quando ela passa e vai na caixa, acumula rejeito, isso é o que o povo está bebendo, rejeito de minério de ferro e a lama que vai diretamente, mesmo tratada, como se está dizendo, está tratada pelo SAI, pela Copasa, por que isso chega até as caixas d'água? Isso tem que se levantar também, isso é muito sério, foi um atingido de Valadares, me passou isso aqui, está aqui conosco, para ver o que é. Esses peixes que eu coloquei aqui na frente, são peixes que a gente capturava antes da tragédia, quando vai ser feito a retomada do reprovamento dos peixes na nossa bacia do Rio Doce. Isso tem que ser feito provavelmente depois de descontaminar a água. O rejeito de minério continua tomando, ocupando o nosso espaço, onde nós capturávamos o nosso peixe e onde era usado como berçário dos peixes. Isso, o rejeito continua descendo o Rio Doce abaixo. Mesmo que a água limpa, ele passa embaixo. Em cima a água está limpa, mas embaixo tem rejeito descendo, ocupando todo o nosso berçário. Eu queria até ver qual a providência, o que vai ser feito, quando vai ser feito para retirar esse rejeito e devolver nosso espaço para quem trabalhava no Rio Doce. E antes, diz a bem, se a água estiver bom para o consumo humano, a repopulação dos adlevinos e peixes nativos da nossa região, quando vai tomar essa providência? E que a Fundação Renova deveria, primeiramente, cancelar todos os programas que ela inicia um em cima do outro. Gasto absurdo em cima de programas, por que não finaliza o primeiro programa que deveria ser cumprido totalmente, que é o AFI, Auxílio Emissal. Dê o cartão a todos que não têm pagamento, tem pessoa passando fome, porque não tem o auxílio emissal, o pagamento mensal, que é o primeiro programa que deveria ter finalizado pela Fundação Renova, começou com o Samargo. a gente não entende por que não dá esse pagamento mensal até depois chegar a uma conclusão que eles não têm direito a alguma coisa que tem que ser feita. E isso está em toda a bacia do Rio Doce. nós temos idosos, pessoa camadas, que já foi comunicada à Fundação Renova, eu tenho retrato de pessoa camada aqui, tem dependente de falecido que tinha um pagamento mensal, que foram cortados sem uma devida, uma justificativa lógica, essas pessoas primeiro vão morrer, depois de morrer não precisa de cartão emergencial para eles. então eu queria saber como é que fica a situação, por que a Fundação não finaliza o primeiro programa que é o auxílio emergencial, o cartão emergencial, que eu tenho pescadores documentados que não recebem nada até hoje. Eu tenho pescadores documentados que receberam o ARF, o PIN e o lucro cessante, agora por que a Fundação não repassa o emergencial para esses pescadores? Ele recebeu em 2018 o lucro cessante, mas o mensal não bem. Então são muitas falhas da Fundação que a gente entende que eu acho que a Fundação Renova é mais uma advogada da Samargo Vale BHP. E o advogado, o que é obrigação dele é defender quem custeia eles. E quem custeia a Fundação Renova não é a Samargo Vale BHP, assim a gente entende que é o CIF que organiza isso. E o Conselho Construtivo é criado para dar normas, tratativas dos atingidos. Só que quem participa como acompanhante, como um conselho, um conselho fiscal dentro do Conselho Construtivo, são advogados da Samargo, da Fundação Renova, que são advogados da Samargo BHP. Então eu queria saber por que não comunicar as representações dos atingidos quando for tratado qualquer coisa sobre a vida deles no Conselho Construtivo que tudo é levado para ser executado. Eles basearam o nosso peixe a 9 reais do quilo e na nossa região sempre foi 20, 30. Eu não estou falando mais por causa de... Falo sem financiar, não, deputado. É mais pela razão de como a coisa acontece. Quando tiver uma reunião do Conselho Construtivo que leva representantes das cidades atingidas para discutir e acompanhar por que o advogado da Fundação Renova pode participar, oito, dez advogados, e nenhum representante dos atingidos pode participar como o Conselho Construtivo. Eu queria saber. Obrigado. Muito obrigada, Lélis. Nós vamos ouvir agora o Milton Cabral de Vasconcelos do Grupo Técnico da Anvisa e analista de saúde e tecnologia da Fundação Ezequiel Dias. Bom dia a todos. Foi feita uma apresentação técnica para tentar redimir ou tirar algumas dúvidas, porque esse processo que foi conduzido pela agência diz respeito à porção distal do Rio Doce e região costeira, que seria Espírito Santo e a parte referente à pesca. Talvez seja interessante para vocês tomarem conhecimento do que se refere e eu estou à disposição para discutir questões técnicas, quaisquer outras informações referentes à Anvisa, e a agência está à disposição para encaminhamentos quaisquer que sejam feitos para outros esclarecimentos. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom, só para dar um início, em contextualizar vocês, em 2015, houve o rompimento, é de conhecimento mais de vocês, porque o impacto é muito iminente na região em que vocês residem, mas em 2015 ocorreu esse rompimento e em 2016 foi assinado um termo de ajustamento de conduta onde foi constituído a renova e dado encaminhamento a todos os demais processos, onde a área, duas áreas principais, elas foram constituídas, que seria a socioeconômica e a socioambiental, onde daí 42 programas, as câmaras técnicas, elas foram elaboradas, dentre elas, a da saúde e um grupo técnico que foi o do GT Pesca. Em 2018, a Agência Nacional foi contactada pelo grupo Pesca, que atua dentro da biodiversidade, não foi um contato feito pelo setor da saúde, onde foi solicitado uma avaliação para se ter uma ideia do quão prejudicial seria o consumo do pescado à saúde da população, em específico à da região do Espírito Santo. Esses resultados, eles foram... A agência, então, se reuniu com o grupo, pediu informações, então, informações referentes à contaminação do pescado, e daí é peixe, camarão e tudo aquilo que era consumido era adquirido pela pesca, foi encaminhado em dezembro do ano passado e em fevereiro desse ano. Em um tempo até muito ágil, em maio deste ano, a agência elaborou o relatório, deu publicidade ao relatório, que constituiu a nota técnica. E, deste processo, algumas reuniões, elas aconteceram para se dar visibilidade ao resultado, onde delas pôde ser apresentado a quem demandou, que foi o Grupo Técnico de Pesca, ao Ministério Público Federal do Espírito Santo e à Câmara Técnica da Saúde. Essas duas situações aconteceram em Brasília e no Espírito Santo. E agora, atualmente, na audiência pública. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, mas, só para vocês entenderem, às vezes, você ter o metal, você ter o chumbo, você ter o arsênio, você ter isso no alimento, não necessariamente pode significar que a população está sujeita a apresentar problemas de saúde. Então, para que seja feita essa avaliação, há necessidade de se levar em consideração alguns aspectos. Há necessidade de se levar em consideração o consumo, a necessidade de se levar em consideração. Se aquele pescado foi coletado na região afetada, a necessidade de se levar em consideração o resultado que se tem de contaminação daquele pescado, a necessidade de levar em consideração quais são os possíveis problemas de saúde que a população pode ter para que a gente possa dimensionar o que vai acontecer, para que nós tenhamos uma condição mais própria de dar subsídio a qualquer processo. Então, foi feito um relatório onde a técnica utilizada foi a mais, vou dizer, conservadora. O objetivo era proteger ao máximo a população na informação. Então, era para poder ter em mente quanto que, se houvesse algum problema, algum risco de adoecimento, que ele fosse o mais protetivo à saúde da população. E aí, nós levamos em consideração os resultados que foram levados, entregues à Anvisa para análise, levamos em consideração quanto que poderia causar uma doença, e das doenças elas são várias, problemas cardíacos, doenças renais crônicas, câncer, anemia, baixa da imunidade, problemas referentes a... problemas neurológicos, principalmente em crianças. Então, nós tivemos que fazer essa comparação para estabelecermos como que seria esse... como que se daria esse processo. E aí, nós temos, obtivemos como resultado, para poder tentar ser o mais breve possível, deixa eu tentar passar, essas situações que elas estão postas ali. Fizemos uma comparação dos valores que foram obtidos nos peixes e pescados, cujos resultados foram entregues à agência, e eu digo, não tem resultado de peixes e pescados referentes ao estado de Minas Gerais. Tem peixes e resultados referentes à porção distal do Rio Doce, a parte do Espírito Santo e até a outra, a porção costeira. E aí, das informações, vocês podem ver que é aquele quadro que está um pouquinho para lá, comparado aos níveis mundiais, alguns metais, eles estão um pouco maior e outros, eles se encontram em uma quantidade menor do que os níveis mundiais. Então, essa foi feita uma primeira avaliação. Então, por exemplo, o cadmio, que é um metal que foi encontrado, ele encontra-se 6,6 vezes maior no peixe de água salgada do que o nível mundial. O chumbo, ele encontra-se 1,4 vezes maior no peixe de água doce e 2,86 vezes maior no peixe de água salgada. Uma outra situação que foi feita foi avaliar os níveis de contaminação se eles estavam dentro de um valor que muitos dos relatórios consideram como sendo inadequados para o consumo humano, que é a resolução da agência que estabelece níveis de contaminação adequados para que o alimento possa ser consumido. Então, apesar de nós termos algumas amostras positivas, e a gente pode observar que, por exemplo, no mercúrio, 100% das amostras de peixe de água doce estavam, apresentaram resultado positivo. mas 2,5%, que é uma quantidade relativamente um pouco menor, estavam com limite acima do que seria o limite da resolução. Só o que acontece? Isso é a caracterização do alimento. Está contaminado, não está contaminado. E aí foram feitas duas avaliações, e aí eu digo que elas foram considerando o consumo geral da população é uma limitação, porque, provavelmente, existem situações onde o consumo pode ser maior, porque é a única fonte de alimentação, mas, a partir desse resultado, o que foi observado? Que, nos dois cenários, nas duas condições de avaliação, o alumínio, ele contribuía, ele estava apresentando um impacto de 2,9% no consumo do peixe até 15,2% no consumo do pescado. O mercúrio variava de 16% a 117% a quantidade que poderia ser consumida máxima de mercúrio durante uma semana. o cádmio, a mesma coisa, e o chumbo, que está mais fácil de ser entendido. O problema, quando você tem, pela fórmula de se calcular, o valor de 1 abaixo de 1, significa que tem, sim, uma probabilidade de acontecer problemas referentes ao coração, problemas de nefrotoxicidade, que são doenças renais crônicas, e problemas de desenvolvimento neurológico, principalmente em criança. E aí, para o peixe de água doce, existe a probabilidade de acontecer esse problema, mas ela é um pouco baixa. Mas as doenças renais crônicas e a neurotoxicidade, elas não podem ser esquecidas. Existe a probabilidade de se acontecer, de se observar esse tipo de alteração no ser humano. E o arsênio, que era uma preocupação, ele não apresentou probabilidade de dano. Isso para trazer a vocês as informações que foram obtidas dentro do processo do relatório. Foi feita uma avaliação, também, se retirasse do mercado os produtos ruins, se isso causaria um efeito positivo. E, sim, diminuiria a probabilidade de acontecer aquelas doenças que foram sinalizadas. E daí a agência fez algumas recomendações. Ela disse que a intensificação e o controle e a fiscalização, elas são medidas efetivas para poder se reduzir o impacto na saúde. Volto a dizer, isso foi uma demanda do GT Pesca para que fosse avaliado a possibilidade ou não de se liberar a pesca decorrente de algumas situações que já estavam sendo observadas no Espírito Santo. Então, uma das recomendações foi que a intensificar o controle e a fiscalização ajudava a proteger. A outra situação, e que gerou um problema de interpretação, foi quando se estabeleceu que um consumo moderado poderia ser estimulado e foi entendido, naquela ocasião, que não havia risco. Se você tem, e é uma questão de interpretação, se você tem um consumo liberado, quando você o restringe, você está dizendo que comer do jeito que se come, não se pode. Ou seja, tem-se uma limitação, tem um problema se você continuar com aquela prática. Então, são questões interpretativas, em que você limita, você está assumindo que existe o risco e que ele pode ser menor se, por um acaso, você consumir uma quantidade menor. só que existem questões, e eu estou observando aqui pela fala da mesa, que a água segue contaminada. A água não foi introduzida neste processo de avaliação. Então, não dá para se dizer que, considerando as outras fontes de alimentação e de consumo, que é a probabilidade que as doenças não poderão acontecer, porque essas outras fontes não estão dentro deste relatório. E aí foi dito, por aquilo que foi observado, que novos resultados deveriam ser tratados, porque este relatório diz respeito às informações entregues naquele período. Todos os outros comitês, biodiversidade e GT Pesca, sinalizaram outros problemas. O rejeito no leito do rio, que pode vir a colocar disponível os outros metais, a ausência de informação de outras porções dos rios, ou seja, há necessidade de se trazer outras informações para que se possa fazer uma avaliação posterior. E outras recomendações que foram dadas é que se levassem em consideração qual é a condição de consumo desses alimentos, como foi dito aqui. se a região tem como única fonte o consumo do pescado, como foi observado no Espírito Santo, por mais que tenhamos considerado 300 gramas de consumo de peixe, que é praticamente um terço de um quilo, existem situações onde as pessoas só consomem isso. E teve que ser levado em consideração que o pescado ele é uma fonte importante, principalmente para as mulheres em período gestacional, de fornecimento de ácidos graxos essenciais ao desenvolvimento do feto e à saúde. Então, não se pode retirar uma fonte que causa um benefício, excluir essa fonte. Então, tem que se fazer uma avaliação de custo-benefício. Estou à disposição e peço desculpas pela demora, mas é um assunto técnico e estou aqui à disposição para poder esclarecer qualquer outra dúvida. Obrigado. Muito obrigada, Milton. Informações muito relevantes. Nós vamos alternar um pouco com as inscrições que nós tivemos aqui. Me permitam chamar Jandir, que é morador de Periquito. Cadê o Jandir? Três minutos para o senhor, está bem? E, na sequência, nós vamos ouvir a Patrícia, da Comissão de Atingidos de Pedra Corrida, também três minutos. A todos e a todas. Gente, o que eu quero dizer aqui da cidade de Periquito é a nossa situação, porque já tivemos aqui, já foi, igual a nossa deputada disse, já tivemos nas regiões e na nossa visita, deu na minha cidade. E a luta nossa é grande, mas o resultado soma o pouco. E a gente vê, quando fala, nos anás da água, na pescada, em toda situação, mais nada disso está sendo resolvido. E, quando fala de morrer na morte dos nossos companheiros, isso não parou, não. Está morrendo, aos poucos. Nós temos problema com as pessoas, com ferida, pessoas que tomam em casa, sem saber como se trata, não têm um atendimento certo da saúde, não tomam discutindo a saúde dos municípios. A saúde está sendo um caos. Tivemos essas reuniões na CamaTec, foi discutido isso, tomam discutindo isso em todo o setor, e o que eu vejo que, quando nós chegamos, falar que vai ser, que foi atendido alguém, nós já perdemos muitos companheiros. Então, eu peço aqui o seguinte, vem as mostras, vem, está sendo muito bonito, muito importante, vendo o que está acontecendo, a água que tem na nossa cidade, as pescas, também todos os materiais que está sendo hoje, não está sendo, nós temos pescador, que é na minha cidade, somos barraqueiro, não estão tendo mais condições de vender mais os seus produtos. Por quê? Os produtos já vêm com defeito, não é porque eles não estão plantando eles nas ilhas, não é mais do Rio, não, tomam, mas eles vêm contaminados, não estão comprando, ninguém está comprando, inclusive, esses dias, eu fiz questão, de olhar a bobeira, as abobas, você racha as abobas, corta ela, ela está ocada por dentro, está ocada. Então, isso está sendo uma coisa que nós não estamos, não está sendo, quando fala na assessoria teca, que não estamos adiantando, e nós estamos lá, nós não temos, nós não sabemos, certo? Aí nós vamos reclamar, mas que dê as provas, nós sabemos, gente, e sabe muito bem, a Renova sabe, todos sabem, que a nossa água está contaminada, e não, nada é resolvido. Na nossa cidade, foi feito um poço, e ele não está sendo utilizado. Há poucos dias, agora, teve uma reunião, lá esses dias, agora, que apareceu lá na reunião da Câmara, lá dos vereadores, até uma advogada, discutindo sobre a questão da água, chegando lá, falando que a água está, ela foi, acho que até aqui de Belo Horizonte, falando que as nossas águas estão todas contaminadas, mas não traz para nós nem mostrar qual e nem a solução. É isso que nós estamos precisando. Esses momentos, estão precisando disso, estão precisando de olhar, as nossas famílias, somos grandes famílias que vivem, mantêm, que não têm emprego, da beira da BR, não está sendo reconhecido, não está sendo, eu não estou vendo, discutindo, nós falamos e não estão sendo discutindo, os nossos barraqueiros, não estão tendo apoio nenhum, nenhum. Nós falamos isso, e são muitas famílias que vivem disso, é muitas famílias que vivem, que lá que tem, que vende, está lá o peixe, não vou nem falar no peixe mais, porque já não existe mesmo. E mais o absurdo, o absurdo que é a Renova Alegre, que está liberando a pesca, que os peixes não é contaminado, e que eu achei o pior, a criança pode usar 50 gramas, o outro pode usar 50 gramas, o que é isso, então, está provando que tem problema. Está claro isso, como é que vai autorizar 50 gramas? Está claro. é isso que está sendo o nosso absurdo. Obrigada. Gente, é isso que eu estou querendo, é essa que é a nossa indignização, e queremos, nós não estamos, não vou falar mais, não, nós já desgotou o tempo, já acabou, nós temos que ter agora solução, e não a mais outra, vou só concluir, além de achar que o nosso povo precisa de viver de migalha, os poucos cartão ainda estão iluminando, cesta base, estava dando uma cesta, que está sendo um absurdo, fazer a pessoa, pessoas carentes, assinem e não sabem o valor da cesta. Isso que pode estar olhando, que vai chegar no final, que está fazendo pagamento, mas prova, o valor vai lá, assina, as pessoas não sabem assinar, não estão sabendo e não vai o valor da cesta. E mercadoria ruim. Por que, então? Não, já sou contra a cesta. A pessoa não quer cesta, a pessoa quer o que era desde digue. E a Ney diz que ainda dá o direito para a pessoa comprar a coisa que ele quer, aquilo que é bom se for dar a cesta, dá-se o cartão com aquele valor. Não obrigar a pessoa a usar o que eles querem e dar ainda sem saber o valor. É essa que mais o que deixa o abuso ainda que é feito com o nosso povo. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, Jandir, que é de Periquito. Nós vamos ouvir a Patrícia, que é de Pedra Corrida. Depois da Patrícia, nós vamos ouvir a Simone de Barralonga. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Patrícia, moradora ali de Pedra Corrida, município de Periquito. E sou, uma militante do MAB e sou atingida, não só uma vez, mas também como duas vezes. Primeiro fui atingida pela barragem de Osina Baguari e agora, mais uma vez, esse desastre com a Samarco. E a minha indignação é porque aonde a gente mora, se é 90% ou 100% dependente da água, esses 100% somos nós, ali do município. Porque nossa água, nós dependemos de água para tudo. Nós não temos outra fonte a não ser o rio. E a nossa água é captada pela Copasa. E eu gostaria de saber por que que a Renova entra lá uma vez ou em 15, 15 dias, leva para fazer o resultado e esse resultado da água não chega no nosso município. Não sabemos como é que está a nossa água. Tem uma escola lá onde a gente mora que as crianças dependem dessa água. lá não tem mais como eles no começo as pessoas pegavam água, doavam água, as mães pegavam os carotes de água e levavam para a escola. Mas já passou-se três anos. Como é que a gente vai ficar fazendo isso direto? Então, a gente queria saber a posição da Renova, como é que está a situação na escola, como é que está a situação na água, aonde que a gente mora, porque a gente tem crianças que dependem dessa água, tem idosos também que não conseguem buscar água onde foi furado um poço. Se nós quisemos uma água, a gente teve que furar. Os que pôde furar um poço, até esse ano furou, mas tem pessoas acamadas, pessoas doentes que não tem como sair para poder buscar água na casa do vizinho. E tem muitas pessoas doentes morrendo, o câncer aumentou no meu município, as doenças de pele aumentaram no meu município, queda de cabelo aumentou no meu município. Então, o nosso município está um descalço. E a Renova não está querendo saber o que está acontecendo com os atingidos, não quer saber como é que está o problema da saúde dos atingidos, não faz reunião, vai lá uma vez, já tem dois, dois ou três anos, eu não sei, fazendo coleta de poço, mas assim, faz coleta dois anos, nenhum poço só na casa do vizinho e o vizinho do lado. E o resultado dessa coleta? Nós não temos, nós não sabemos como é que está a nossa água, porque a Renova faz a coleta, mas não leva para o município como é que está a coleta dessa água. Então, eu gostaria de deixar esse reclame e que possa olhar com carinho, com atenção para os moradores de Pedra Corrida, porque nós somos ribeirinhos, nós dependemos da nossa água e nós estamos sofrendo com essa água contaminada, foi falado que está contaminada. Se está contaminada, tem que trazer solução para o nosso município. Como é que nós vamos viver com essa água? E nós depende dela. Eu furei um poço, eu bebo da água do poço, mas eu lavo a minha verdura com a água da torneira, eu tomo banho com a água da torneira. E aí? Estou no mesmo risco, do mesmo jeito. Tem crianças, mulheres grávidas e tem pessoas que não teve condições de furar o poço, que está dependendo da água, da Copasa. Então, nós gostaríamos de saber a posição da Renova a respeito da nossa água, porque se nós dependemos, 100% é do nosso rio doce, que foi estragado, contaminado e que ela matou. Assassinas são elas. Nós estamos no lugar de réu, só que ela quer colocar nós como assassina e ela como réu. Ela que é a assassina. Então, esse é o meu reclame, tá? E vou falar com a Renova, que lá tem gente sofrendo, tá? E por causa dela, porque antes dela chegar lá e ter esse desastre, nós temos, nós tínhamos a nossa vida, nós tínhamos a nossa vida no rio, nós tínhamos o nosso alimento e agora acabou tudo. Tem gente depressiva, gente doente, através da lama que veio e passou. E a Renova nada fez. Dá lá um cartão emergencial para alguns, que nem para todos, e acha que está tudo muito bom. Mas ela tem que conviver dentro do nosso município para ver o que que o nosso município está passando. Tá? E esse é o meu reclame. Muito obrigada, Patrícia. Nós vamos ouvir agora a Simone, barra longa, Simone, e na sequência nós vamos ouvir a Elaine, que é moradora de Mariana. Três minutos, ok? Bom dia a todas e todas. Que bom que a gente está em uma audiência, direitos humanos. Uma coisa que, em quatro anos de atingido, nós não conhecemos. Os atingidos, infelizmente, não sabem o que realmente é os direitos humanos nas nossas vidas. Eu sempre digo que a Fundação Renova não consegue fazer nenhuma reparação sem causar danos a outros. Tanto é que ela está cortando o arfe das pessoas porque, ah, fulano é atingido. Mas, mentira, é para ela não reconhecer os outros que estão lutando pelo direito de ser reconhecido. Então, eu sempre digo, ela não consegue fazer uma reparação sem causar outro dano. outra coisa, todo mundo sabe que a minha família tem pessoas doentes, a minha filha é uma das, ela estava internada na saúde hospital ontem e eu sofro, nós atingidos, não vou dizer eu, sofremos violações de direito todos os dias com a Fundação Renova. A Fundação Renova tem um direito, tem uma pessoa dos direitos humanos que está até sentada em cima aí. Mas, na nossa vida, nós nunca vimos isso acontecer, infelizmente. gostaríamos sim. Eles têm direitos humanos para eles, para dizer que os atingidos são hostis, que os atingidos são violentos, mas ninguém olha o que é que o atingido passa no território com a Fundação Renova, com os direitos negados todos os dias. Então, os direitos humanos que nós conhecemos até hoje só trabalham para a Fundação Renova. Eles têm os direitos humanos para eles, mas para nós não. Então, eu estou lutando, como sempre, pelo direito que a minha filha e outras pessoas, não somente a minha, tem o direito ao tratamento. e ela precisava de fazer um exame que custa oito mil reais, não é só a minha, mas outras pessoas também precisam desses exames. E a Fundação Renova disse que não ia pagar que só se eu mostrasse para ela quais eram os exames que a Sofia fosse fazer. Então, é desse jeito que a Renova age no território, violação e mais violação de direitos. A comunidade do Gesteiro está tomando água contaminada, a Fundação Renova foi lá e colocou uma caixa d'água de plástico lá para os atingidos de Gesteira, a caixa d'água estourou, fingindo que era tratada a água, a caixa d'água estourou, a água atingiu a casa de outras pessoas, o posto artesiano deles é praticamente dentro do rio, a Fundação vai lá, todo mundo sabe que os outros companheiros já falaram aqui, finge que está fazendo uma análise da água e essa análise nunca volta para o território, então é necessário também que tenha uma análise da água, mas de uma empresa de confiança que não seja da Fundação Renova e essa violação que a Fundação Renova vem fazendo com a gente no território, porque não são só os metais que nos matam, não são só os metais que nos adoecem, eu, no meu caso, estou no meu limite de tudo, eu não tenho psicológico mais para enfrentar a Fundação Renova no território, eu tem dia que eu dou vontade de pular na frente de um carro, tem dia que eu quero pular da ponte, porque só a gente que vive no território, você até desculpe, mas eu não tenho mais suporte, sabe, para poder enfrentar a Fundação Renova no território, é meu limite, eu estou lutando, eu estou tentando ser forte, mas eu não aguento mais, a Fundação Renova escreveu um e-mail respondendo, ah, mas a culpa é da mãe, a mãe quer levar no particular, a mãe é isso, eu posso mostrar para vocês, a mãe é aquilo, a mãe é aquilo, mas não fala que a mãe está tanto lutando para que a filha não morra de câncer, porque a filha está condenada a morrer de câncer, as pessoas da bacia do Rio Doce estão condenadas a morrer de câncer, mas o que a Fundação Renova faz? Nega direito, leva a gente ao limite do limite, não é só eu, tenho certeza que os outros atingidos que estão aqui também estão no seu limite, gente, quer saber quem é a Fundação Renova, vai no território, vai numa reunião, vai lá saber, a Fundação Renova corta o transporte para os atingidos não irem à reunião, a Fundação Renova está cortando os cartões, muitas pessoas vivem desse cartão, precisam desse cartão, porque a nossa vida não voltou ao normal e nunca mais vai voltar, infelizmente, nunca mais a nossa vida vai voltar a ser o que era, nós estamos marcados a morrer, nós estamos marcados pela morte, infelizmente, nossa história foi apagada, nossa identidade foi apagada e esse terrorismo da Fundação Renova que está no território acabando com as nossas vidas, e mais uma vez eu vou reforçar aqui, nós queremos sim a CPI da Fundação Renova, é preciso abrir esse corpo da Fundação Renova, onde que está indo esse dinheiro, onde que foi gasto tantos milhões, 40 milhões aí de propaganda, de tudo, mas tem que ver que esse dinheiro que a Renova gasta é para dividir comunidade, é para destruir família, é para destruir lá, é para separar marido, é para fazer tudo, é isso, não é só eu não, é a bacia do Rio Doce inteira, então nós exigimos sim que a CPI da Fundação Renova aconteça e que essa caixa preta da Fundação Renova seja aberta. Obrigada. Obrigada, Simone. No caso da Sofia, a situação foi levada à CPI, numa reunião em que o presidente da Renova estava, nós dissemos toda a situação foi aprovado um requerimento na CPI para que a Renova tome as providências, como também foi encaminhado um requerimento para o posicionamento desta comissão em relação ao tratamento da Sofia e demais crianças, adolescentes, adultos que necessitem de tratamento. Então, nós estamos nessa luta, eu digo nós, além da deputada, além de mim, foi posicionamento da CPI essa questão da Renova custear o tratamento integralmente. Já aprovado aqui requerimento na Assembleia Legislativa, para que a gente se some nessa luta de cobrança pelo direito de reparação, neste caso, pelo direito à vida, que é do que nós estamos dizendo. Nós vamos ouvir a Elaine, moradora de Mariana. Depois da Elaine, nós vamos ouvir o Manuel, que é presidente da Associação de Moradores de Baguari. Três minutos cada um, está bem? Gente, só a questão do tempo, é porque a gente quer ouvir todo mundo, nós vamos ouvir aqui ainda os demais convidados da mesa, para que nós possamos ouvir o maior número de pessoas dentro do tempo que nós temos para essa audiência, está bem? Bom dia a todos. Eu vim aqui hoje, juntamente com meus companheiros de luta, porque nós fomos à Fundação Renova em junho para cobrar esclarecimentos da Renova sobre garimpeiros e pescadores da região de Mariana, Barralonga e Acaiaca. Só que o que aconteceu? Eles não tiveram a resposta para a gente e a gente ficou lá na ocupação 23 dias. O trato deles foi de fazer o repasso de cesta básica, nós não estávamos atrás de cesta básica, que a gente estava atrás do auxílio financeiro e emergencial, só que para tentar minimizar as coisas, nós aceitamos começar com o cartão, mas a gente deixou claro que não ia, com a cesta, mas a gente deixou claro que não ia abrir mão do AFI. Só que o que aconteceu? Eles marcaram de fazer reunião com a gente, fez a reunião, ficou de analisar, porque a gente também falou que não queria a cesta, porque em vários lugares que estão dando cesta, de alimento, está vindo com problema, cesta com bicho, cesta com mantimento vencido, então a gente queria o valor da cesta para a gente mesmo comprar. Falaram que ia analisar até hoje, nós não tivemos resposta, e o que acontece? Nós tivemos uma denúncia de que eles ligaram para alguns atingidos que têm o cartão emergencial e falaram que está cortando o cartão emergencial de algumas pessoas para fornecer o cartão emergencial para a gente, garimpeiro e pescadores. Isso é mentira, porque na Câmara Técnica de julho, o próprio rapaz que faz parte do AFI, ele falou que não, ainda não tem data para passar o AFI para os garimpeiros e pescadores. Então, o que acontece? Eu acho isso aí um absurdo da Renova, porque ela foi criada para reparar os danos e ela não está reparando, ela está renovando o crime a cada dia. Todo dia a Renova renova o crime da Vale, da Samark BHP. Já vai fazer quatro anos e ninguém foi reparado ainda, entendeu? Uma luta para a gente conseguir, nós conseguimos participar das Câmaras Técnicas. O que a Renova fez agora para os atingidos não participarem? porque os atingidos estão batendo de frente com eles. Vou cortar o custeio, porque aí não tem como eles irem. A assessoria não tem como bancar o custeio para a gente ir para as Câmaras Técnicas. Então, eles resolveram cortar o custeio. Então, como que autoriza a gente participar os atingidos participarem das Câmaras Técnicas e não dar o custeio? Como que nós vamos? Nós vamos a pé? Não tem como. Então, tem que, é igual a Simone falou, tem que fazer a CPI, porque a Renova tem que ficar clara de quais são as funções delas. Não é colocar a função dela lá no papel e ela escolher como que ela vai fazer esse programa. Porque ela escolhe como que ela vai fazer o programa e escolhe jeito de não fazer a reparação. É isso que ela coloca. Ela sempre coloca cláusulas que pouca gente vai passar nessas cláusulas para poder reparar os atingidos. Obrigada. Obrigada, Elayne. Nós vamos ouvir agora o Manuel, que é presidente da Associação de Moradores de Baguari. E, na sequência, nós vamos ouvir o Marcos, que é morador de Cachoeira Escura. Bom dia a todos. Eu posso dizer um ditado que é muito antigo. Quem prende um pato é obrigado à água. Essa história de que eu pratico um crime ou que você pratique e depois vem achar que o sujeito que foi atingido, o sujeito que foi prejudicado é que é obrigado a ficar se arrastando, se humilhando para que eu possa observá-lo bem perto de mim, isso é carocha. Se tem alguém que está do lado do povo e se a justiça existe, existe ainda nesse país de corrupção que haja essa justiça para ver isso com os olhos. Todos foram atingidos direto e indiretamente. Lá no Baguari já fecharam o escritório. Deu o maior, como se diz o outro, mas fechou o escritório que atendeu o povo. Ah, mas nós já atendeu quem? Eu não fui atendido, eu moro na beira do cor que deságua a mais ou menos uns 500, 600 metros do Rio Doce que lixeu de lama, a água subiu, era termo e a casa começou a tombar. Mas eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte, queremos ouvir da Renova. Eu não vim para falar mal de ninguém, mas vim sim falar sobre os nossos direitos. Todos nós que aqui estamos temos um direito. Se fala muito em direitos humanos, mas a deputada e os demais que estão nessa casa que passaram por um colegiado sabem que a declaração dos direitos humanos ela nem surgiu nesse Brasil, porque se surgisse aqui com certeza só seria para aqueles que têm uma condição financeira bem equipada. Lá está escrito que todos nascem livres e iguais em direitos e deveres. Nós temos deveres a cumprir, mas temos os nossos direitos, que alguém precisa exercer a sua função de não nos negar. Agora, eu já observei algo, não quero atingir ninguém aqui diretamente, carnalmente falando, porque eu estou falando dentro daquilo que me foi dada a oportunidade. A Fundação Renova, ela diz ter atendido morador de tal lugar, isso é tudo caroche. A gente conta com os moradores de outro lugar para dizer, não, eu não recebi não, eu não recebi nada não. Agora, eu concordo com a senhora que me antecedeu aqui, sobre a história de rejeitar a cesta. Cesta básica, eu estou acostumado como religioso, como pessoa de Deus, doar diretamente na minha cidade. Isso não quase parte de pagar alguém prejuízo, não. Eu nunca vi um juízo, a não ser esses crimes que jogam no 184 ou no 186, o sujeito paga a cesta básica para ele não ficar preso. Agora, essa história de eu praticar crime e pagar em cesta básica, principalmente um crime ambiental do tamanho desse, pelo amor de Deus, não é? Pelo amor de Deus. Agora, eu quero encerrar a minha fala, porque eu tenho que ser curto e objetivo, passar por dentro das novas e ter alguém para falar. Eu fiz uma ilustração dessa Fundação Renova e nós, povo, alguém pode ficar sentindo comigo. Eu sou professor de língua portuguesa e lá na literatura encontrei um conto que se chama As Mil e Uma Noites. De um lado tem um rei chamado Shariá e do outro a rainha Serrazade. O que é que ela faz? O rei tinha, por costume, toda mulher que ele desposava, na mesma noite que casava, mandava matá-la. E aí ele casa com a tal de Serrazade e ela inventa uma história que dura mil e uma noite. Enquanto isso, quando passou essa história, já tinha até filho. É o que eles estão tentando fazer com nós. vamos inventar a história e vamos contando até terminar. Muito obrigado. Obrigada, senhor Manuel. Nós vamos ouvir o Marcos, morador de Cachoeira Escura e, na sequência, o José Maria, morador de Acaiaca. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o Marcos, morador de Belo Oriente, sou de município Pé-Pé-Socorro, Cachoeira Escura. A situação é bem triste a respeito da água, entendeu? Porque eu moro na Escura há 33 anos, tem crianças pequenas e a coisa é séria, porque as escolas, para vocês que não sabem que tem criança, estão usando essa água para fazer a merenda escolar, entendeu? E outra. Eu fui na Copasa, a pessoa que tomou conta lá do tratamento falou comigo assim, ó, rapaz, aqui a água sai de um jeito, mas na sua casa chega de outro. Eu levei água lá para eles, um milhão de vez para mostrar para eles. Eles falam a mesma coisa, a água no tratamento aqui é boa, mas eu não posso te garantir quando ela chegar na sua casa você vai dar próprio consumo, não. O tratamento de água de Cachoeira Escura lá, para vocês que não sabem, foi invertido dois milhões de reais dentro desse tratamento de água. E outra coisa, a minha preocupação é sobre o cartão emergencial também, deve receber na faixa de Cachoeira Escura 2.500 pessoas esse auxílio. Quando a Renova falar assim que não vai pagar esse cartão, mas o que vai ser de Cachoeira Escura? Sabendo que as pessoas pescavam para sobreviver. Imagina, o que vai ser em uma cidade de 12 mil habitantes? Uma cidade que olha que 2.500 pessoas precisam desse dinheiro. Eu fico em uma situação triste, igual muitos aí, sabe, fica também. E outra coisa, a gente luta, entendeu? Luta, luta, luta e não vê nada acontecer. Porque, infelizmente, quando a pessoa, eles é o atingido, é poucas pessoas que querem ajudar a gente, entendeu? Porque, no Brasil, infelizmente, é assim, quem tem dinheiro que manda, entendeu, no Brasil, entendeu? Eu fico de coração que, olha, é tipo assim, as palavras são poucas de eu pegar e falar. Entendeu? Obrigada, Marcos. Nós vamos ouvir José Maria, morador de Acaiaca. Na sequência, nós vamos ouvir José Maria, morador de Periquito. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e todas. Olha, a vinda da gente aqui, lá de Acaiaca, é porque a Renova esteve lá na reunião, fizemos uma reunião com ela, com dez representantes dela, lá na prefeitura de Acaiaca. E ela, nós somos atingidos também indiretamente, porque, para ela, abastecer Barra Longa com transporte leve, pesado, depende dela passar no trajeto, no trajeto dela, tem que passar em Acaiaca. E as ruas, onde ela passa, não são a base, não são preparadas para receber aqueles pesos que passam lá e as casas estão trincadas. Estão muitas casas trincadas lá. inclusive, tem lá, ao lado da igreja São Sebastião, que semana passada, a assistência social de Acaiaca foi lá, tirou o morador de lá, porque falou que não tem condições de ficar morando lá, que o telhado já arriou. E, também, nós estamos aguardando a resposta dela, que ela ficou dentro de 15 dias voltar e fazer a vesturinha nas casas todas lá, que o pessoal estava rendificando para ela fazer o reconhecimento, mas não apareceu ninguém lá para dar a resposta. O asfalto, eles estão fazendo, estão renovando o asfalto lá. Para quê? Vai jogar mais peso pesado lá e, com certeza, nós vamos ficar esquecidos de novo. Entendeu? Minha fala vai ser só essa aí e vocês... Muito obrigado. Muito obrigada. Senhor José Maria, nós vamos ouvir o José Maria, morador de Periquito. E, na sequência, nós vamos ouvir o Adilson, morador de Acaeca. Bom dia para todos. Meu nome é José Maria, eu moro no município de Periquito, Pedra Corrida. Eu moro no maior poço de rejeito da Samarco. Tem lugar lá que dá 12 metros de barro. Em frente da minha casa, eu moro a 60 metros do Rio Doce, tem aproximadamente 2 metros de barro. Nós furamos poço, como eu disse, furamos poço em Pedra Corrida, mas o Rio Doce, ele afeta todo o lençol freado. Isso aí foi o que nós fizemos para ter uma saída, mas não adianta nada. A água está contaminada do mesmo jeito. Eu sou funcionário público, eu não vivia diretamente da pesca, não dependia 100% da pesca. Eu pescava, comprava e vendia peixe. Por causa da... Por eu ser um funcionário público aposentado, eu estou blindado de receber esse benefício. E eles ainda mandam lá funcionário da Samarco, da Renova, para gozar da cara da gente. Igual tem muitos, eu estou ouvindo aí, os nobres colegas falando, e tem funcionário da Samarco rindo aí, rindo da gente aqui. É muito bonito isso aqui, para essa prata aqui, nós somos igual palhaça aqui. A Samarco faz a palhaçada dela, nós andamos aqui 200, 300, 400, 500 quilômetros para ver a cara desse povo aqui, rindo da gente, e saímos daqui chacoteados por eles, e não fazem nada. O doutor Herbert falou para nós que ia criar aí uma tal de assessoria técnica, que ia nos ajudar. Até hoje não fizeram nada por nós. parece que a Samarco amordaçou todo mundo, amordaçou juiz, delegado, comandante, advogado, amordaçou todas as autoridades, e ninguém faz nada. Eu não vi ninguém fazer nada. Tem uma tal de Neusa que vai lá na nossa cidade para zombar da nossa cara, rir da nossa cara, sai lá rindo do nosso povo. E sendo que eles são criminosos, nós somos as vítimas, eles são os criminosos. Mas que país é esse que o criminoso manda na vítima, que tem direito e as vítimas não têm direito. Que país é esse? É um país onde um presidente, onde um presidente é condenado e é chamado de inocente. É esse país. E as autoridades estão aí vendando seus olhos e ninguém faz nada por nós. Nós gritamos, olha aqui, um monte de gente que está aqui são pobres, são pessoas pobres, sofridas que estão aqui. Não tem nenhum rico, todo mundo pobre, sofrido. Andamos 300 quilômetros e não vai resolver nada, não. Essa é a última vez que eu venho, eu não volto aqui mais. Porque não adianta. Fala, fala, fala e fica nosso palácio que engarrado aqui. Ninguém ouve. Eu quero ver se vai sair alguma coisa de concreto daqui hoje. Só fala, só tem fala aqui. Fala bonito. Tem doutor, tem advogado, fala bonito aí, fala bonito. E nós estamos falando nossos besteiros. Fica rindo de nós falando besteiro. Nós não temos o nosso vocabulário. É fraco? Agora, vocês são grandes. Aí tem pessoas formadas ali. a menina estava falando direito humano, aquela dona estava mascando a maçã. Morrendo a maçã, a menina falando direito humano. Que ela roguendo a maçã aqui. Não dá nem atenção. Nós estamos como palhaços da plateia. Essa é a minha fala, minha indignação. Muito obrigado. Obrigada, José Maria. Nós vamos ouvir o Adilson. Mas, antes, me permita uma consideração. Eu acompanho o crime da Vale, Samarco e BHP desde que aconteceu em 2015. O tempo, o cansaço, a demora para dar respostas é uma tática, gente. É uma forma de atuação. Nós precisamos dizer o tempo todo tudo o que nós estamos sofrendo. Porque, quando nós desistirmos de falar, a tática deles venceu. Que é exatamente essa ideia. Demora anos para poder dizer do básico, do mínimo, para reconhecer. Aí a gente cansa, a gente desiste, porque não adianta fazer nada. É uma tática, não é uma coincidência. Então, eu queria só fazer esse registro porque, da minha parte, como deputada estadual, eu farei isso aqui quantas vezes forem necessárias, trazendo a fala das pessoas, porque a gente entende o problema quando as pessoas falam. Exatamente. Essa é a diferença entre a publicidade e a vida concreta. As pessoas não saberão o que vocês estão sofrendo se vocês não vierem falar. Eu sei que é doloroso, eu sei que é cansativo, eu sei que muitas vezes é humilhante, porque nós estamos discutindo o básico que nós tínhamos antes da lama ser jogada na nossa vida. Eu sei que não é um processo fácil, mas, se nós não viermos aqui num local de poder, aqui é um local de poder, se nós não viermos aqui com o nosso jeito, com as nossas roupas, com a nossa forma de ser, com as nossas palavras, se nós não viermos aqui, aí fica bem, para eles, porque a gente fica invisibilizado e fica neutralizado vivendo o problema lá na nossa comunidade. Então, é por isso que a gente tem que vir aqui com o sacrifício de andar quilômetros e quilômetros, às vezes não tendo a resposta correta, muitas vezes a gente não vai ter, mas a gente vai voltar. Essa audiência pública, mais de 150 municípios estão ao vivo ouvindo vocês. A imprensa veio, fez a escuta, daqui a gente aprova requerimentos, depois as pessoas vão ouvindo. Então, eu queria, com isso, seu José, dizer uma palavra de fé na nossa luta, porque é isso que nós temos e na nossa organização coletiva para fazer pelo tempo que for necessário. Só eu e a terceira reunião. O requerimento, nós ficamos aqui uma vez oito horas discutindo os problemas. Foi em maio. Oito horas de audiência pública. Paramos para almoçar e fizemos oito horas, mais de oito horas. Depois, a CPI foi uma manhã inteira, se eu não me engano, até duas horas da tarde, de nove e meia às duas da tarde, da mesma forma. Estamos aqui hoje. E eu vou fazer de novo quantas vezes forem necessárias, até que não seja mais necessário escutar as pessoas que elas estão reparadas em direitos. Enquanto não tiver, nós continuaremos fazendo isso. Então, vocês não estão sozinhos. Queria dizer isso para o senhor e para todos que estão aqui. Vocês não estão sozinhos. E existem pessoas sérias nos órgãos públicos que sabem a dor, a dificuldade, a humilhação que cada um passa. E vocês não estão sozinhos. E, por falar em não estar sozinhos, eu queria convidar o deputado federal Rogério Correia, que acabou de chegar para compor a mesa aqui conosco, deputado que acompanhou muito do crime da Samarco em Mariana, para que a gente dê continuidade aos nossos trabalhos. Nós vamos ouvir o Adilson, que é morador de Acaiaca. Depois do Adilson, nós vamos ouvir o Juninho, que é vereador em Periqueto. Bom dia a todos. Eu sou Adilson, da cidade de Acaiaca. Eu queria deixar uma pergunta aqui à senhora deputada. Oi, senhor. O nosso país, quando a Samarco veio para o nosso país, Minas já existia. E eu queria saber até quando ela vai estar cefando vidas. Eu me emociono... Desculpa. Eu me emociono em falar, porque só Deus sabe quantas famílias sofrem. ela está perdendo os seus entes queridos. Está certo? Então, eu vim aqui hoje representar a Acaiaca e dizer que a Acaiaca é a porta de entrada para estar tocando as obras lá na região de Barra Longa. E eu sou um microempreendedor que eu trato da minha família com a minha pequena loja. que é uma lojinha de produtos veterinários e ração. E o meu faturamento caiu uns 80% na loja. Por quê? Porque a empresa Renova fornece todas as mercadorias para o pessoal da zona rural. E esquece que a gente tem a loja da gente ali na cidade. Para eles, a gente está passando fome é o que é mais importante do meu ponto de vista. eu tinha meus funcionários, eu tinha meus inquilinos nas minhas casas e mudaram todo mundo. Por quê? Porque os caminhões de carga pesada estão passando aquelas máquinas de mais de 50 toneladas lá passando, estão vibrando nossos imóveis e trincando tudo. Eu quis mudar da minha casa onde eu moro para outra casa, eu não posso mudar porque a outra também rachou. aí eu pergunto para eles, para onde eu vou com a minha família? É triste isso. Vocês não passam o que a gente passa. Eu peço desculpa por estar emocionado aqui, gente, porque é difícil. Eu queria que vocês estivessem na nossa pele. A cidade de Acaiaca só tem uma entrada e uma saída. E vocês estão... O solo lá não é preparado para estar recebendo aquelas cargas pesadas. E os caminhões estão passando, estão rachando os imóveis, tudo. O pessoal ali são pessoas humildes. Vocês estão passando em cima com o seu rolo comprensor ali. Então, eu queria que vocês revessem isso com mais carinho, porque nós tivemos uma reunião lá. Já tem quatro anos que eu vou na reunião da Renova, eu já estou até sem assunto para falar, porque toda vez eu tenho que falar a mesma coisa e não vejo nada ser solucionado. eu quero dizer aqui que também os caminhões que estão passando ali na rua parecem que estão fazendo corrida de Fórmula 1. Qualquer hora eles vão atropelar, vai ter grandes acidentes dentro da cidade lá, que estão passando lá mais de 60, 80 por horas. Eu já falei isso com o pessoal da Renova e ninguém tomou um rumo com relação a isso. Entendeu? Então, eu quero agradecer aqui a atenção e desculpa por ter me emocionado aqui, porque é doído. Obrigado. Nós que agradecemos, senhor Adilson. Quem tem que pedir desculpas ou perdão todos os dias é a Vale, Samarco e BHP. Viu? Nós não. Nós não. A Fundação Renova é o representante da Vale, Samarco e BHP. É eles que têm que pedir desculpas todos os dias. Bem? Vamos chamar agora o Juninho, que é vereador em Periquito e depois a Elayne, que é moradora em Itueta. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar, deputada e senhora, pelo belíssimo trabalho que tem feito na Assembleia por essa audiência pública. Também cumprimentar o deputado Rogério pelo brilhante trabalho na Câmara, que nos representa. Eu queria também endossar as palavras da senhora, concordo com o que a senhora disse, quantas audiências públicas forem feitas, eu vou estar aqui também. Todas que eu for convidada vão estar aqui. Porque eu acho, e isso eu falo da minha cidade de Periquito, quando os problemas igual a este ultrapassam a barreira do município, nós, vereadores, temos que estar prefeito e vice-prefeito. E a gente aqui de Periquito não vê, só vê eu e o Geraldinho. Então, eu acho que, quanto for, horário for, pode contar comigo, tanto aqui na luta. Eu queria fazer... Todos de Periquito me contemplaram, mas eu não podia deixar de dizer que eu até me emociono também quando a gente fala nos feirantes, que são os barraqueiros da BR-381 de Periquito. A Renova não não enxergam eles como impactados direto. E eles compravam as mercadorias da ilha. E o que a gente, quando está viajando, não sei aqui se os nobres amigos da Renova, da Copasa, vão de carro para Valadares ou só de avião, se for de carro, é até assim, é gostoso a gente passar e comprar os produtos que não têm o agrotóxico. Esse que é o gostoso da coisa. E lá, infelizmente, até a água de coco, o pessoal agora não toma mais. Ah, não, é do Rio Doce, que é o problema da lama, da Samarco. Então, está instalado um problema social e muito grande em Periquito. Tem feirantes que tratavam de três, quatro famílias. Hoje, não consegue tratar nem de meia, que a renda dele era R$ 300, R$ 350, dia. Hoje, é R$ 40, R$ 30. Olhe lá. Então, assim, e a Samarco fez para mim outro crime. Assim, sem precedentes, que é ligar para os barraqueiros e fazer o cadastro como pescador. Induzina o erro. Induzina um outro crime. Eles já fazem um crime, induzem ainda os moradores, os feirantes, os comerciantes a também praticar um erro, que é um absurdo e fica aqui a nossa indignação do nosso mandato. E outra coisa também é a água da Copasa, que ninguém aguenta mais a água da Copasa em Periquito. Já conversamos com o Fred, Ferramenta, que é o diretor. A conversa foi um ano atrás, junto com o deputado Celinho, que nos encaminhou ao Fred, e ficou de resolver o problema. Água, coloração, ruim, mau cheiro. Já temos relatos que tem pessoas que estão caindo o cabelo, que estão dando coceira. Então, é uma falta de respeito da Copasa. E o talão chega todo mês para pagar. E caro. E caro. Então, a gente quer uma solução. Uma solução da Copasa. Porque a Copasa falou que resolveria há um ano e meio atrás. Até disseram na reunião, deputada, que a Renova, em forma de compensação, ela fez dois postos artesianos. Mas só que a Copasa não reconhece os postos porque a Renova não entregou oficialmente para a Copasa. Então, é um ping-pongue danado. Ninguém aguenta isso mais, não. Ninguém aguenta isso mais. E outra também, que eu não podia deixar de falar, é a questão dos agentes públicos, que tem dois, um ano e meio reunindo, fala que tem que passar para uma análise mais criteriosa, porque foi a gente que, na época que teve o rompimento, distribuíram cartão para todo mundo e os agentes públicos foram beneficiados. Mas, periquito, não ficou. Eles estão prejudicados. Teve uma reunião em abril falando que vão pagar até 31 de agosto. Acho que é sábado. 31 da sábado. Mas os agentes públicos de periquito estão amecendo. Não ligaram, vão se pagar mesmo. A Andressa, parece, falou que ia pagar. Também queria uma solução para os agentes públicos. Então, fica aqui a nossa indignação contra a Renova, também da administração municipal de periquito, porque a Renova faz o crime. Mas, quem cuida somos nós do município e não está aqui para nos representar. Então, mais uma vez, todas, professora Bia, deputada, a audiência que estiver, o local e a data, eu estarei presente. Chego a pé, vou de bicicleta, vou de qualquer jeito. Vou com os amigos do MAB, nós chegamos e estamos juntos. Obrigada. Vereador, sempre bem-vindo e já convidado por antecedência a todas as atividades que o nosso mandato for autor de requerimentos sobre essa situação, em toda a bacia do Rio Doce. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a Elayne, moradora de Itueta, depois a Cristiane, atingida em Barra Longa. Bom dia. Eu sou a Elayne, de Itueta. Eu vejo o sofrimento da região de Aimorés e Itueta e Resplendor, que é um verdadeiro descaso. A gente já vem sofrendo desde a construção da barragem de Aimorés, que ainda ficaram várias coisas sem se decidir. Logo depois veio a barragem de Fundão, que aumentou todos os problemas. e, infelizmente, a Renova não está nem aí para as pessoas, para os problemas que estão acontecendo na nossa região. Em Itueta, nem escritório da Renova não se tem. Se nós quisermos resolver alguma coisa, nós temos que sair para Resplendor, no escritório que tem em Resplendor. Quando se chega lá, eles mandam, te dão vários números de telefone para você ligar. Você liga e sempre é a mesma coisa. Nunca deixam, nunca te dão uma decisão do que está acontecendo, quanto tempo que vai demorar para chamar as famílias, porque nós temos famílias na região que estão precisando de ajuda. A igreja está dando cesta básica, a igreja está ajudando a pagar energia, porque as pessoas não têm dinheiro para cumprir com os seus compromissos, porque a renda nossa de Itueta era principalmente do Rio Doce. A maioria das famílias pescavam, era lazer, então, tudo a gente tirava do Rio Doce e nos tiraram tudo isso. Tiraram o nosso lazer, tiraram a nossa fonte de renda e eles estão fazendo um maior estrago na nossa comunidade. Eles acertam com umas pessoas e deixam as outras de lado, colocando a comunidade um contra o outro, porque um talvez, a gente fala, ah, o fulano nem pescava, nem fazia nada e está recebendo. Nós não estamos nem aí se a Renova está acertando com quem não está merecendo ou o problema é dela, porque ela que tem que ver e tem que resolver os problemas na nossa região. outra coisa é que eu venho falar aqui, nem sei se é o momento, mas agora começaram a fazer um cadastro em Aimorés para ver quantas famílias moram em Aimorés e Baixo Guandu e a gente fica com o medo da barragem de Aimorés também correr o risco de estourar, porque eles estão fazendo levantamento para saber quantas famílias moram em Aimorés. Se isso nunca aconteceu, por que agora está acontecendo isso? Então, a gente queria pedir à Beatriz para ver se tem como ela procurar saber para a gente o que está acontecendo, o porquê desse cadastro que estão realizando lá em Aimorés e Baixo Guandu. Porque alguma coisa tem, porque se estão levantando quantas famílias, quantas pessoas têm na casa, é porque estão com medo de alguma coisa e a comunidade fica cada dia mais apreensiva, porque mora debaixo de uma barragem de 11 quilômetros de água que, se ela estourar, quantas famílias vão-se embora novamente, porque já são dois crimes. Então, será que eles vão esperar acontecer o terceiro crime para tomar alguma iniciativa? E aí, falar para a Renova que a Bia disse que eles, como a Bia disse, eles estão querendo nos vencer pelo cansaço, mas eles não vão conseguir nos vencer pelo cansaço. Nós somos mais fortes, nós vamos continuar na luta, seja o tempo que for, quantos anos que precisar, nós vamos continuar sempre firme na luta, um ajudando o outro, não podemos desistir. Muito obrigada, Elaine. Nós vamos ouvir agora a Cristiane, que é atingida em Barra Longa, depois o Alberico Barbosa, que é de Baguari. Bom dia a todos os companheiros, bom dia à mesa. Sou Cristiane de Barra Longa. Agora, me deu uma dor no coração agora, uma cortadeira de cana recebeu a carta agora, nesse momento que vai cortar o cartão dela. É muito triste as pessoas de Barra Longa não têm serviço, porque a Renova pega, dá cana para as pessoas e para não dar serviço para outras. Também, Barra Longa é triste. Olha, lá em Barra Longa, muita gente morria com 100, 102, 106 anos. hoje em dia, os velhos lá estão morrendo de depressão, depressão, porque Barra Longa pega as pessoas de lá para... põe em uma casa de aluguel, porque a casa foi afetada e está levando para outros lugares. E os velhinhos estão morrendo de depressão. Na minha rua morreu muito, na minha família morreu cinco. e também eles falam que, por causa dos garimpeiros lá, fizeram uma reunião, pessoas de idade, ficam na reunião 23 dias em Mariana e falaram que iam dar uma resposta e não dar. A resposta dele é dar risada na cara da gente, fazer a gente chorar. Tem muita gente passando fome, necessidade de Marra Longa, você vai abrir a porta, a geladeira só tem água, abrir o armário só tem água, eles só querem, eles querem colocar briga entre famílias, eles só prestem para fazer... Samarco só sabe fazer desilusão, separação de marido e mulher, de família, entendeu? Eles só sabem tirar sarro da cara da gente, a gente vai lá, eles acham que a gente está pedindo pelo amor de Deus, sabe? Eles são muito... Eles só dão risada dos pobres lá, os ricos têm tudo. O retiro do rico que eles fazem lá é melhor do que uma casa de pobre. Lá na minha rua tem cinco casas que a Samarco está pagando aluguel. É cinco dias, cinco casas que a Samarco está pagando aluguel para as pessoas morarem lá. Está vazia, eles não colocam, eles querem colocar quem eles querem. Os ricos lá têm mais oportunidade de pegar uma casa de aluguel boa, os pobres não, eles querem dar só morro para um pobre morar de aluguel. eles são muito safados. A gente não pediu lama, eles trouxeram lama. Então, eu quero falar com a Renova porque os ricos têm mais oportunidade lá em Barra Longa e outras bacias e tudo porque os pobres, os pobres têm que ficar pedindo, chorando, pedindo, pedindo, se não fosse a turma da Eda, se não fosse a turma do Mabe. Só porque a gente é do Mabe, entendeu? Tem uma pessoa aqui que trabalhava e foi mandada embora porque ela é militante do Mabe. Tem criança pequena, eles deram emprego para ela calar a boca dela e agora mandaram ela embora porque ela é militante e colocou uma pessoa que não tem nada a ver, não tem filho, não tem nada. Eles não olham para isso, eles só olham, sabe para quê? Para o imbigo deles, que se fala bem deles, eles arrumam a casa, eles arrumam tudo. Agora, se ele, se não é da turma dele, eles querem, eu queria uma resposta deles e outra coisa, falaram assim, quando a pessoa, quando a pessoa, quando a casa foi pactada, quando tem que voltar, a casa fica melhor ainda, a minha casa foi pactada, o que aconteceu? Como não minha casa, como muitas casas aí, eles pegaram e não quer reformar a minha casa, minha casa tem janela quebrada, a porta está quebrada, ficou quase três anos sem ninguém usar e eles não querem arrumar, não, eles falaram que vai arrumar só embaixo. Eu queria uma resposta porque eles falam que vai arrumar. Todo mundo que saiu da casa, quando é para voltar, é para voltar melhor. Eles não arrumaram a minha casa, não arrumaram a minha casa, entendeu? Eu acho muito dignidade. Minha sogra, com 99 anos, querendo voltar para a casa dela, morreu de depressão por causa da Samarco. Ela pegava a mochilinha dela, colocou ela lá no morro, colocou a mochilinha dela, querendo vir para a casa dela, ela não voltou. A casa pronta lá, dois anos a casa pronta e eles não deram. Ela morreu de depressão dia 24 de dezembro. Então, desculpe, gente, mas é dignante, é dignante. As meninas aqui, levanta aí, as meninas que cortam a cana. Cadê? Cadê as meninas que cortam a cana? Passando mal, recebeu agora um papel que vai cortar o cartão delas, porque elas são pretas, entendeu? São pretas, eles não dão valor, não. Eles querem sugar. E Holanda aí, trabalhada lá, mandou embora. Faz uns 10 dias aí, com dois, três filhos pequenininhos para criar, o marido não tem emprego. Eu queria saber disso, entendeu? As meninas lá, bordadeira aí, não dá valor para a bordadeira. A gente trabalha aí, a gente borda para ganhar R$ 6,00. As pessoas ricas pegam nossos bordados, o nosso bordado que a gente paga R$ 6,00. Os ricos, faz a gente fazer por R$ 6,00, perder dias e horas para vender por R$ 50,00, R$ 70,00. A gente pega uma toalha porque a gente borda por R$ 100,00, ponto cruz, eles vendem por R$ 1.000,00. Isso é dignante. Os ricos têm valor, os pobres, para fazer o que for, não tem valor. Desculpa, tá, gente? Perdão, tá? Obrigada, Ana Cristiane. Nós vamos ouvir o Alberico, que é de Baguari, Distrito de Governador Valadares. Na sequência, nós vamos ouvir a Aida de Mariana. Bom dia para a deputada. Gente, eu vejo tantas pessoas falarem, mas eu saí... Eu estou desde 6 horas da manhã de ontem, sem dormir. Saí de uma distância dessa só pelo motivo. Se eu devo, eu tenho que pagar. Eu não sou o criminoso. O criminoso quem é? Só que a gente fica dignado com um problema desse, que por que tem justiça para o pobre e não tem justiça para o rico? A gente vai justificar, aí chega lá a polícia com o eliminar, aí vocês têm que ser retirados. Agora, por que a polícia não chegou com o eliminar e falou assim, aqui, Samarco, vai lá e paga todo mundo que vocês que matou eles? Entendeu? Não dá para entender um trem desse. A Vale é rica, ela paga a polícia, paga todo mundo, vai lá, infelizmente, o pobre que é sofrido, igual eu devo, eu tenho que pagar. Agora, eles devem, não pagam, não. Não estou entendendo. E não só eu, gente, eu vim aqui para toda a bacia do Rio Doce. É dignado, porque a bacia do Rio Doce inteira foi projudicada e eles não dão satisfação. Eles ficam jogando um contra o outro, eles pagam um para brigar com o outro, para falar assim, ele não tem direito, você teve. Está entendendo, deputado? Agora, eu não acho justo, é se eu devo, eu saio da minha casa com o meu carro, bati ele no poste, aí vem a polícia, vai fazer a ocorrência, você vai pagar o poste, porque o poste é público. Agora, essa marca fez um desastre que ela fez e, até hoje, ela não pagou 50% da população. Ela não pagou. Agora, digo vocês, todos que estão aqui, se dever, se não pagar, vai para o SPC. Ou não vai para o SPC. Aí vai ficar lá. Se for no banco, não ativa não, gente. Pode ficar dando a certeza que não é ativa. Eu sou empresário, entendeu o que acontece? Eu sei todos os direitos que o ser humano tem. Ele só vale, entendeu? Quando ele tem, ele é certo. Se ele não for certo, ele está errado. Se ele errou, ele tem que pagar. Então, quem errou foi essa marca. Ela é obrigatória a assumir o erro que ela cometeu e pagar todos que ela tem que pagar. Gente, desculpa. Obrigado. Se eu ficar falando muito aqui, é igual o menino que chegou lá e falou sobre a Neuza. A Neuza, ela foi contratada para ela falar para dar sono todo mundo. Todo mundo. Que ela fala, ela tem diálogo, gente. Ali tem. Entendeu? Infelizmente, a empresa, ela foi, ela foi bem numa pessoa, bem em cima que ajeitou. Certo? E falou assim, é você que vai enganar o pessoal. É você que vai enganar o pessoal. O que acontece? Eu tenho um vídeo gravado por elas, entendeu? Desculpa vocês. Eu tenho lá para provar para todo mundo que ela engana. Então, está certo, ela foi contratada para enganar. Obrigado a vocês, gente. Obrigada. Aida, de Mariana e depois Verônica, da assessoria técnica, Aidas. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Aida, sou moradora do Distrito de Passagem Mariana, que não foi atingido imediatamente, mas somos todos atingidos. Todos, de Mariana ao oceano onde a lama continua a matar todos os dias. Eu digo isto porque o fato de não ser, não ter sido atingida diretamente, eu sinto na pele todos os dias. Porque a gente convive com aqueles que foram atingidos diretamente. e que em nossa cidade ousou discriminá-los. Basta ver que as escolas onde as nossas crianças de Paracatu e do Bento estiveram, eles tiveram que ser relocados para outros lugares por não terem sido aceitos naquelas escolas. e por serem, inclusive, não só as crianças, a juventude, mas o povo daquelas comunidades que eram quilombolas, que eram do povo preto e que não teve o reconhecimento, nem anteriormente, nem agora. E o que é pior, a cidade criminaliza estas pessoas. eu vi o próprio poder público na Câmara Municipal criminalizando no dia 5 de novembro do primeiro ano de aniversário do crime da lama. Um fato que nos chama a atenção é que divulgam valores exorbitantes que esta fundação tem aplicado na cidade. eu não vejo onde estes recursos foram aplicados. Uma vez que nós, que somos mulheres, observamos as mulheres sem colocarem seus filhos no tempo integral durante quanto tempo? Why? Nós é que somos atingidas. E eu observo também, enquanto presidenta do Conselho da Igualdade Racial de Mariano, e que a gente tem visitado as pessoas. No dia 18 de maio deste ano, a maior parte daqueles que estavam na caminhada da luta antimanicomial eram atingidos. A manchete de Mariana deste final de semana está lá. 63 tentativas de suicídio. Tentativas. Mas todos os dias, se não quase todos os dias, nós temos notícias de que alguém se suicidou e, quando você vai ver, tem alguma relação com esta fundação. Quando você retira direitos, quando você não permite que as pessoas retomem ao seu trabalho. Uai, gente, o trabalho mais antigo que nós vamos ter nas Minas Gerais é o garimpo. E essas pessoas não podem utilizar do Rio. O povo não pode pescar. Não é? Então, ela retira o direito à vida. E eu fico muito constrangida aqui, Lígia, quando eu estava lá na ocupação com os meus companheiros de luta e que o padre, que é o paroco da minha comunidade, ligava, pedindo, inclusive, autorização para um banho. Banho. Nem isto era permitido. Então, são muitos capatazes para cuidar de uma cidade que já sofreu demais. Eu costumo dizer que, no primeiro ciclo do ouro, a gente tem lá o nosso patrimônio histórico, mesmo que sucateado, todo detonado, mas está lá, prova viva, construída pelo meu povo. Agora, nesse ciclo do minério, o que restou para nós? Dor, destruição, mortes e muito descaso e deboche. Infelizmente, estão usando a nossa juventude nos projetos insignificantes. Sexta-feira, bateram na minha porta e ficaram lá me enchendo o saco três horas, tentando me explicar um projeto. Qual é o sonho de Passagem Mariana? O sonho nosso, marianense, é que a gente volte ao dia 13, aliás, do dia 31 de outubro, certo? Que é quando aquela comunidade estava reunida com a minha e a gente comemorava a vida. E cinco dias depois, as pessoas perderam, inclusive, entes queridos, suas memórias, seu passado. E nada disso é respeitado. Eu fico constrangida quando eu encontro pessoas que deveriam estar do lado e defendendo esse povo. Não, a mão é pesada. A mão é pesada e um dia eles vão te sentir. Por quê? Quando mexe com esse povo preto que está na luta desde sempre, não brinquem, porque esse povo está se organizando. Esse povo está se organizando, é devagar, e essa consciência está sendo tomada. E a gente pede e solicita a Renova que está lá agora com um projeto de plano diretor para a minha cidade no valor de oito milhões de reais que vai gerar cinquenta empregos feitos pelo ar, por um avião, tem que ser assim. Não pode ser igual em Ouro Preto que vai custar menos de um milhão. Feito pela Universidade Federal e pelo IFMG. Quem tem uma Universidade Federal não precisa contratar empresas que não têm know-how para tratar de plano diretor. Quem tem uma empresa, quem tem uma Universidade Federal, um Instituto Federal como nós temos, não tem que contratar, sublocar as empresas para trabalhar. Oito milhões de reais, gente. É muita grana. E, quando falava da juventude, que pergunta qual é o seu sonho para a sua comunidade, aí diz que o edital era de seis mil. Aí, ontem, aí, quando foi na sexta-feira à tarde, para a minha comunidade já era mil e pouco. Mas essas crianças, essa juventude, eles não têm um salário para estar ali fazendo os editais para aqueles que ganharam. Então, isso tem que ser visto. Isso é grave. Isso é grave, é usar os nossos recursos, porque o recurso é nosso, é do povo. Mas não tem transparência. O Rogério é testemunha que, em 2017, no mês de novembro, a Renova foi convocada a esta casa nesse mesmo local. até hoje, nós não recebemos as respostas do 2017. Ok. Não, ok? Muito obrigada. É muita indignação. E fora a Renova. Obrigada, Aida. Nós vamos ouvir a Verônica, que é assessora técnica. Mas, antes, me permitam fazer o registro da presença do Geraldinho, que é vereador de Periquito. Obrigada. Cadê o Geraldinho? Obrigada pela presença. Seja muito bem-vindo sempre. Bom dia, saudação à mesa, saudação a todos os presentes, principalmente os atingidos por barragem, que estão aqui há pelo menos quatro anos resistindo, tentando construir a reparação integral. E, quando eu falo em reparação integral, a gente está, sim, disputando uma identização justa, um auxílio financeiro emergencial, políticas de mitigação, mas a gente precisa de reabilitação dos territórios, a gente precisa de não repetição, e o crime de Brumadinho está aí para mostrar o quanto nós estamos derrotados nesse quesito e a gente precisa dar satisfação dos atingidos no final. Não existe reparação sem centralidade dos atingidos. E é importante estar lembrando isso porque, nesse momento, a gente está discutindo participação. E aí, na fala, eu vou discutir um pouco sobre o que isso significa de fato. Só situando, Barra Longa, ela é situada entre dois rios e aí ela foi cortada, como ela é cortada pelos rios, ela foi atingida tanto na zona rural quanto na zona urbana. E aí, o rio estava ligado à principal fonte de renda da cidade. E aí a gente fala dos pescadores, dos garimpeiros artesanais, dos garimpeiros que fundaram aquela cidade, que participaram do processo de povoamento e de colonização, e que significava a principal fonte de renda porque 70% da população de Barra Longa não tinha empregos formais. Então, eles viviam muito da produção, da pesca e das políticas de extrativismo. E aí, isso é importante porque, quando a gente discute saúde, a gente discute água, a gente discute esse direito que foi violado, a gente, sem dúvidas, discute intrinsecamente a renda, a vulnerabilidade das famílias e o risco alimentar que elas estão inseridas após o rompimento da barragem. E aí, por isso, as diversas falas de como foi e como têm sido recentemente os avisos de corte por parte da Fundação Renova, dos cortes do auxílio financeiro emergencial que foram feitos por telefone, que foram feitos sem responsabilidade, avisando as famílias que esse era o último mês que elas iam receber auxílio sem tempo para elas se programarem, sem tempo para que elas conseguissem pensar como organizar e como gerir suas famílias. E aí, constitui mais uma violência nesse processo que, desde o 5 de novembro, os atingidos são massacrados todos os dias e o crime, de fato, tem se renovado. E aí, eu acho que isso é importante porque a própria Fundação Renova ela traz alguns dados, que são os dados do mapa de vulnerabilidade, que ela aponta que quase 67% das famílias de baixa renda ou as famílias em situação de dificuldade tiveram a renda per capita, as famílias em situação de vulnerabilidade tiveram a renda per capita diminuída em 70%. Isso significa o quê? Que os mais pobres, aqueles que mais precisavam de proteção nesse processo, são os que mais estão sofrendo. E aí, isso é importante porque, de fato, não existe participação sem simetria de poder e redução das vulnerabilidades. A gente está falando das duas maiores mineradoras do mundo. Se as pessoas não têm o que comer, se as pessoas passam 23 dias numa ocupação reivindicando uma cesta básica, eles não conseguem, de fato, participar da reparação. Quando as famílias estão disputando o custeio para os órgãos de governança, para as câmaras técnicas, para o CIF, a gente não pode falar em participação. A gente não pode porque, de fato, ela não existe. Ela é muito mais teatral do que real. E aí, na questão da saúde, hoje, as pautas de saúde não entram no cadastro da Fundação Renova. Isso significa que, hoje, a gente não consegue nenhum acesso às políticas de reparação, a gente não consegue nem esses dados oficiais, nem, de fato, gerar o dever de reparação. E aí, quando se discute saúde, a Fundação Renova ainda insiste em discutir nexo causal. E aí a gente entende que, na saúde, a gente não se discute nexo causal. Dentro da reparação de um crime ambiental, das proporções que a gente está vivendo, a gente não discute nexo causal. Mas, ainda mais na saúde, o que precisa ser pensado é o risco adicional que está sendo colocado para essas populações. Hoje, o que a gente discute de parâmetro de risco é que não é a probabilidade de acontecer que mede o risco, mas a gravidade caso ele aconteça. A gente, hoje, tem dados. E aí é importante lembrar o estudo da Ambios e a própria assessoria contratou a UFOP para fazer estudos que apontam de forma categórica. os fatores de contaminação no ambiente e esses estudos precisam ser considerados. A Fundação Renova não pode participar, não pode figurar dentro da reparação como aquele que diz o que vai ser reparado e como vai ser reparado. O papel da Fundação Renova é o papel de pagadora e precisa ser este o papel, os atingidos. E todos aqueles que constroem a reparação precisam dar os rumos dela. E aí, quando a Fundação Renova escolhe quais estudos ela vai aceitar, quais metodologias são viáveis, ela atua muito mais como parte na defesa das mineradoras. E aí, isso é importante a gente ficar... Só para finalizar, a gente precisa definir o protocolo de atendimento de como vai ser as famílias que estão com o diagnóstico de contaminação. Hoje, em Barra Longa, 11 famílias já têm o diagnóstico, mas a gente sabe que é muito mais do que isso e a gente precisa definir como é que vai ser esse protocolo, para a gente não ficar nessa discussão permanente de se a Fundação Renova vai pagar as consultas, se não vai pagar, e para os que ainda não têm o estudo, como é que vai fazer. As doenças estão aí, elas estão aparecendo e a gente precisa agir nesse sentido. Obrigada. Nós vamos, então, dar continuidade. Obrigada, Verônica. Nós vamos, então, dar continuidade. Nós vamos ouvir agora o João Bosco Serra, que é engenheiro da assessoria técnica da Copasa, que aqui está representando o diretor-presidente da Copasa, o Carlos Eduardo. Vamos ouvir o Dário, que é subsecretário da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Oi, bom dia. Dário. Meu nome é Dário Ramalho, eu sou médico-fecologista. Eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui representando a Secretaria da Secretaria de Estado de Saúde. Em especial, pela oportunidade de ter esse contato com os atingidos e ouvir as várias vozes clamando por socorro, por ajuda e por mitigação dos efeitos do desastre. Eu tenho pouco para falar, eu vim muito mais para ouvir do que para contar, mas estou à disposição de quaisquer questionamentos. Obrigada. Nós vamos ouvir o Leandro, que é gerente de proteção à fauna aquática e pesca do Instituto Estadual de Florestas, aqui representando o secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Luiz. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite da Assembleia para representar o Sistema Estadual de Meio Ambiente, os órgãos ambientais de Minas Gerais aqui hoje. É um momento muito importante ouvir a voz dos atingidos, identificar os problemas e gargalos do processo a partir da visão dos atingidos, de quem realmente sofre na pele o que está acontecendo, essa crise que já dura quatro anos, e para que a gente possa tomar os encaminhamentos necessários. A retomada dos diversos usos da água, incluindo a pesca, é complexa e ela exige vários processos. Um deles, o mais óbvio, que dá início aos outros, permite aos outros, é a questão da qualidade da água em si, a recuperação da qualidade da água. Mas nós também temos a questão da recuperação da biodiversidade que foi atingida, as espécies que foram atingidas, e os estoques pesqueiros, os cardumes, a biomassa atingida. A questão da contaminação do pescado e da sanidade do pescado, e não só da contaminação objetiva, mas da imagem desse pescado no mercado, que tem que ser reabilitada, independentemente do pescado se está ou não contaminado. Isso é uma questão por si só. E a questão da estruturação da cadeia da pesca, que ficou sucateada em função dessa interrupção e do desastre. E os órgãos ambientais de Minas atuam em duas dessas frentes. Eles atuam na qualidade da água bruta, antes do tratamento pela COPASA ou pelos órgãos municipais de saneamento, e atuam na conservação das espécies, da biodiversidade e da pesca, no ordenamento da pesca. Com relação à qualidade da água, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas faz o monitoramento e acompanha o monitoramento que é implantado pela Renova também, que é o Programa de Monitoramento Qualitativo e Quantitativo da Água e Segurança Hídrica. E a gente tem um quadro na bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, de retorno à situação histórica, à situação pré-desastre, mas, ainda assim, nos períodos das chuvas, com violações dos limites de qualidade da água, principalmente durante o período chuvoso. e é uma água que pode ser tratada, tem condições de receber tratamento e que, após o tratamento, pode ser consumida, presumindo que o tratamento seja feito como deve. Já na seara da biodiversidade e da pesca em si, o Instituto Estadual de Florestas é que atua e o IEF atuou proibindo a pesca na bacia, inicialmente uma proibição total, que depois foi relativizada para uma proibição do uso de redes e da pesca das espécies nativas. Essa é uma restrição de pesca que busca proteger as espécies, proteger os estoques pesqueiros, ao mesmo tempo em que minimiza o impacto social, econômico e também previdenciário sobre quem pesca, sobre os pescadores, uma vez que se instalou um quadro do INSS, a partir da proibição total inicial, o INSS não reconhecer mais pescadores como assegurados especiais, o que trazia um prejuízo para o recebimento do auxílio-maternidade, do seguro-defeso e, principalmente, para a contagem de tempo diferenciada para a aposentadoria dos pescadores. Então, tendo em vista que o objetivo do órgão ambiental é a conservação das espécies nativas, nós ajustamos essa proibição para reduzir seu impacto socioeconômico, mantendo seu objetivo ambiental. A questão da sanidade do pescado, da contaminação do pescado, ela é específica e está fora da competência legal e técnica dos órgãos ambientais. Ela é competência dos órgãos de saúde, dos órgãos de agropecuária, e, junto com os outros órgãos ambientais federais e do Estado do Espírito Santo, os órgãos ambientais de Minas têm provocado, como apresentado pela Anvisa, essas manifestações. Então, isso foi pautado no grupo de trabalho da pesca, que é um grupo de trabalho que começa pela questão da biodiversidade, mas nós buscamos os encaminhamentos cabíveis dos órgãos de saúde e agropecuária que resultaram na manifestação da Anvisa. É isso. Nós estamos à disposição para quaisquer questionamentos. E eu quero expressar aqui que todos os órgãos ambientais de Minas Gerais se solidarizam com a situação que vocês vivem, que é agravada pela demora no encaminhamento de soluções para a crise, que já dura quatro anos. Nós temos plena ciência disso. E nós precisamos encaminhar soluções realmente em um ritmo de emergência. Muito obrigado. Obrigada, Leandro. Nós vamos, então, ouvir o João Bosco Serra, aqui representando o diretor-presidente da Copasa. Bom dia a todos e todas. Queria aqui parabenizar a deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa dessa audiência pública e a todos aí da Comissão de Direitos Humanos que aprovou essa pauta por um tema tão importante. Em nome da Copasa, eu queria dizer que a Copasa, desde que houve, que ocorreu o rompimento, lá da barragem, fundão, nós passamos a agir, como disse a deputada, a iniciativa privada promove, às vezes, o evento, mas os órgãos públicos têm que correr atrás, porque está colocada a vida, a saúde das pessoas e os órgãos públicos. Nessa hora, o poder público não se faz presente e continua presente para segurar essa qualidade e quantidade de vida. Então, de imediato, assim que houve o rompimento, a Copasa, junto com o IGAM, com a Agência Nacional de Águas, com a CPRM, passou a monitorar a lama, a onda, de forma a segurar e garantir a qualidade da água da população, para que não fosse fornecida água em condições não adequadas. Fizemos, desde o primeiro momento, a Copasa ampliou o seu processo de monitoramento da qualidade de água no Rio Doce, e veio dando suporte a todos esses órgãos para que fosse assegurada que o abastecimento humano, que as pessoas pudessem não ficarem comprometidas do ponto de vista do abastecimento de água. Então, depois disso, a Copasa também passou a integrar as câmaras técnicas, duas câmaras técnicas, do comitê, do CIF, comitê interfederativo, contribuindo aí com algumas ações importantes de forma a reparar esse dano e sempre visando a saúde da população. Então, foram construídos dois programas, o programa de monitoramento de água para consumo humano e o programa de monitoramento qualiquantitativo da água e também dos sedimentos do Rio Doce, da área estuarina e da zona costeira, sendo que esse PMQQS, segundo o que eu falei, ele monitora a água bruta e o outro monitora a água tratada. Qual é o objetivo desses programas? O objetivo é conhecer a água, as condições da água bruta, que tipo de tratamento do ponto de vista do abastecimento humano, do ponto de vista animal, para todas as outras utilidades, o que você pode fazer para tentar recuperar essa água para ser fornecida para o cidadão de forma que ele não afete a sua saúde. Então, esses controles, hoje, eles estão funcionando e podemos contribuir com a construção desse programa de monitoramento para segurar essa garantia. E, desde o início, nós vemos trabalhando com a renova para que seja cumprida algumas questões importantes que foram acertadas, sobretudo, na cláusula 171, no parágrafo primeiro do TETAC, onde estabelecia que 30% era obrigatório como reparação a 30% de captação alternativa para que um outro acidente, um outro problema no Rio não pudesse afetar a comunidade. Então, de assegurar isso. O que a gente tem a dizer é que, nesse aspecto, também, não só a comunidade, mas também não tem merecido por parte da renova a atenção adequada. Nós estamos aí com o cronograma atrasado. Era para ter finalizado, por exemplo, os estudos conceptivos em 2018. Nós já estamos em 2019. Até hoje, não foram... São reuniões que marcam. Eu, particularmente, agora não estou mais à frente, mas estive à frente desse processo durante algum tempo, onde a gente tinha reuniões e, na reunião seguinte, já mudava as pessoas que eram os porta-voz. Nós tivemos que... A presidente teve que fazer reunião com o presidente da fundação para falar, olha, define quem é que vai ser o porta-voz, quem vai ser os responsáveis, para que a gente pudesse ter continuidade e, mesmo tendo em ata de reunião e tudo mais, infelizmente, esses processos não tiveram uma celeridade e uma agilidade que merecia o fato. Então, do ponto de vista... E quando fala... E aí não é uma questão de prestar serviço para a Copasa, é prestar serviço para o cidadão, porque a Copasa é uma empresa pública e prestar serviço para o cidadão, das condições da melhoria de qualidade de vida do cidadão. Então, queria deixar esse registro, que nós temos aí esse débito elevado ainda de várias questões acertadas, tem reunido sistematicamente, que a Copasa não se furtou a momento algum a buscar essa solução, até porque ela, como prestadora de serviço público, ela olha a comunidade como principal interessado e, infelizmente, aquilo que ainda não caminhou, ainda não foi por problema da Copasa, mas sim por essa deficiência que nós tivemos nessa relação. Aí algumas questões são importantes serem esclarecidas, porque eu vi aqui, anotei na fala aqui do Marcos, lá de Belo Oriente, que citou que o funcionário da Copasa falou que a água da Copasa que saía estava em boas condições, mas que ele não sabia o que podia acontecer, como que essa água chegava na casa das pessoas. Eu não sei em que contexto que esse funcionário tenha dito isso, mas acredito que o contexto tenha sido no sentido seguinte. Como é que funciona hoje? A Copasa, como uma empresa pública, ela é obrigada por lei e é multada se ela não faz isso e ela é penalizada em relação a isso. Ela é obrigada a fazer o seu monitoramento da qualidade da água para atender a portaria do Ministério da Saúde. Então, nós atendemos a portaria para fornecer uma água de boa qualidade que não coloque em risco a saúde da população. Então, a água, a gente monitora a água que é produzida, que sai da estação de tratamento de água e a gente monitora a água que é entregue na rede. Agora, dali que chegou na casa para dentro da casa, se houver algum problema, às vezes a pessoa não lava a caixa d'água, algum problema assim, então, essa responsabilidade, pela lei, já deixa de ser da empresa e, assim como, de qualquer prestador de serviço. Talvez tenha sido nesse contexto que ele tenha se colocado isso. mas aí eu queria tranquilizar a todos que recebem o serviço da Copasa e esclarecer também que a Copasa presta serviço onde ela tem concessão. Na maioria dos municípios são a área da sede da população, às vezes em alguns distritos, como é o caso aqui em alguns dos municípios, mas a área rural não é a Copasa e os assentamentos, para ficar claro para as pessoas que estão aqui e que estão nos assistindo, que essa água que é prestada pela Copasa tem um controle rigoroso e nós temos hoje, podemos dizer, que a gente não temos nenhuma sanção, nada em relação a isso, porque a gente não tem cometido a água distribuída, são águas, ela só é distribuída depois que é comprovada que está atendendo a portaria do Ministério da Saúde. A outra questão que o vereador Juninho falou da questão dos postos de Pedra Corrida, eles foram perfurados, mas eles não estavam equipados, agora que está começando a fazer esse trabalho, então, às vezes você perfura o posto, mas você precisa equipar, fazer o teste, etc., e agora que a gente está, iniciou esse trabalho. Então, essa questão do posto, que está dentro daquilo que eu disse anteriormente, de contribuir nesses 30% a mais de segurança, que é para além da água do Rio Doce, então, a gente pode dizer o seguinte, que esses postos que vão auxiliar e complementar os serviços, ele é agora que está sendo equipado pela Renova e que a gente vai poder colocar também no sistema em relação a isso. Então, fica tranquilo em relação a isso, que é essa solução. que ele colocou que o diretor, teve com o diretor da solução, está chegando mais tarde, mas não por responsabilidade da Copasa, mas sim por conta dessa necessidade de cumprimento do acordo por parte da Renova, que agora está efetivamente equipando esses postos. Então, para não alugar muito, as informações e o que a gente gostaria de dizer é que, do ponto de vista das condições hoje, da água do Rio Doce, das condições de água bruta, as estações de tratamento de água da Copasa, ela tem condição de tratar a água e distribuir essa água, seja, onde foi essa água do Rio Doce, e distribuí-la com qualidade, atendendo a portaria do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. E a gente faz isso em todas as águas que nós distribuímos e é nossa obrigação e a gente tem cumprido essa determinação. Então, as pessoas que bebem água da Copasa podem ficar tranquilos em relação a isso. É claro que, em algum momento, alguma falha, uma outra coisa, isso pode acontecer. Assim que é procurado, a gente corrige algum problema, mas podemos assegurar que, em relação a quem está consumindo essa água, a gente está tendo esse cuidado com a saúde e com a vida da população, de monitorar todos os parâmetros de forma que a gente possa fornecer uma água de qualidade, porque a água, efetivamente, é fundamental para a saúde e é um direito humano. Muito obrigado e estou aqui à disposição. Obrigada, João Bosco. Nós vamos ouvir agora a saudação do deputado federal Rogério Correio. Obrigado. deputada Beatriz. Uma boa tarde a todos presentes, companheiros, companheiras, aos atingidos, aos membros da Renova que também compareceram. Cumprimentar a mesa, todas as autoridades, Copasa, cumprimentar aqui, em nome da mesa, o João Bosco, nós fomos vereadores juntos em Belo Horizonte. É um prazer ter o João Bosco, é uma pessoa muito responsável e um companheiro que nós temos muita confiança nas palavras que diz. Comentar o Ministério Público, doutor de Mundo, enfim, a todos da mesa. Bem, pessoal, nós temos acompanhado essa questão de Mariana há muito tempo. Eu, antes de ser deputado federal, fui deputado estadual aqui por quatro mandatos na Assembleia Legislativa. e, no último mandato, foi o rompimento da barragem de Fundão e Mariana, aquilo que nós formamos na época uma comissão extraordinária que fizemos a análise do que aconteceu e acompanhamos o pós-rompimento durante oito meses através desta comissão. E eu fui o relator da comissão. Então, eu pude acompanhar o drama de todo o acontecimento. O nosso relatório, que depois foi entregue ao Ministério Público Federal, estadual, e ele foi feito em conjunto também com uma força-tarefa que atuava, nós fizemos observações importantes e muitas delas nós estamos vendo aqui que ainda não foram resolvidas até hoje. Uma constatação que nós fizemos inicialmente era a responsabilidade da Samarco enquanto uma empresa que, junto com a Vale e BHP Bílito, cometeram um crime. E o rompimento daquela barragem não foi um acaso da natureza, mas um crime, porque se tinha condições de saber e de evitar, porque a barragem já dava sinais importantes de que ela estava doente e que o rompimento era uma possibilidade, como, infelizmente, acabou acontecendo. Por isso, foi colocado não só através da nossa comissão, mais o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, como um crime da empresa Samarco. E, por isso, ela tem que pagar por isso, ressarcir os direitos das pessoas e, ao mesmo tempo, as pessoas responsáveis também têm que ter sua punição. e foram indiciados, na época, 21 pessoas. Infelizmente, esse processo ainda se encontra paralisado e nós não deixamos de pressionar a justiça no sentido de que agilize e retome esse julgamento. Há recursos feitos pelo Ministério Público e nós não estamos satisfeitos com o que foi o andamento da responsabilização criminal. Até hoje, ninguém foi punido. e, realmente, isso deixa as pessoas indignadas. Foram 20 mortes, foi um rio que sofreu o que sofreu, que é o Rio Doce, e todo um dilema da população que nós estamos vendo agora, casas, saúde das pessoas. Então, essa não responsabilização por parte da justiça nos deixa muito preocupados, principalmente porque, em não havendo isso, a responsabilidade das empresas parece que não foi o suficiente com o que aconteceu com o rompimento da barra de fundão, que já há quatro anos que se inteira no dia 5 de novembro desse acontecimento. Agora, posteriormente a isso, vem Brumadinho, o que mostra que a própria Vale não levou a sério, como deveria, o que já tinha acontecido de uma atividade criminosa na barragem de fundão. E a barragem de Brumadinho, ela repete o acontecido. Hoje, eu estou na Câmara Federal e sou o relator da comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que foi também formada em Brasília para ver as responsabilidades e o acontecimento agora do crime da Vale em Brumadinho. Com certeza, o nosso relatório vai trazer isso, uma responsabilização criminal da Vale e também da empresa que deu o atestado de estabilidade que, na prática, foi falso, porque ela se rompeu, que é a empresa Tuv Sud. Elas serão responsabilizadas, com certeza, com muitas pessoas também, mais de duas dezenas que serão responsabilizadas. Neste caso, junto com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, que a Bia também participa, Beatriz Siqueira, deputada, de uma CPI aqui, mais uma CPI no Senado e mais a Força-Tarefa, nós estamos tendo o cuidado de ter mais provas para que as pessoas responsabilizadas não saiam impunes de mais esse crime. Então, esse é um lado que eu queria prestar a vocês, contas dos trabalhos que nós fizemos, porque, muitas vezes, as pessoas, e com razão, ficam indignadas. Ora, isso tudo dá em pizza, ninguém resolve nada, existem as funções de cada um, e nós temos o nosso limite também quanto poder legislativo. A gente faz a comissão parlamentar de inquérito e, posteriormente, isso é entregue ao Ministério Público, que vai fazer o estudo e ele é a responsabilidade do Ministério Público de indiciar, de enviar para a justiça, como foi feito. E será, foi feito no caso de Mariana e será feito no caso de Brumadinho. O resto é muito com a justiça. E aí, há também, evidentemente, muita pressão. A Vale é uma empresa muito poderosa, uma das maiores do mundo, e ela pressiona o parlamento, ela pressiona a justiça, e ela acaba conseguindo uma impunidade que é verdadeiro, absurdo, que nos deixa indignados. por isso, o trabalho que a gente faz enquanto legislativo, ele tem que ser junto com vocês. Tem que haver a pressão popular também para que as coisas, através dessa pressão, não terminem naquilo que a gente chama de pizza. Então, dando este informe do que nós estamos fazendo agora em relação a Brumadinho, o que foi feito em Mariana, eu queria parabenizar a professora e deputada Beatriz Serqueira e a Comissão de Direitos Humanos, por não esquecer este caso de Mariana. E nós não podemos esquecer, porque se esquece, eu vi a Beatriz colocando muito bem, uma estratégia é aquela de ir demorando, enrolando, o assunto vai sendo esquecido, outra tragédia se sobrepõe àquela, outro drama no país se sobrepõe a outro drama. Então, nós tivemos Brumadinho, agora estamos tendo a queimada na Amazônia, depois da queimada na Amazônia, sei lá, meu Deus do céu, o que pode acontecer, porque é tanta coisa que vem acontecendo nesses tempos de Brasil autoritário, que nós ficamos assustados do que pode acontecer. Entra um presidente que não se dá conta de que essas questões são relevantes, desdenha disso, debocha, às vezes, do acontecido, isso permite que mais desgraças e mais crimes sejam cometidos até de pessoas colocar fogo em uma floresta, como agora está ficado demonstrado. Quem viu ontem até no Fantástico, da Rede Globo, viu que foram ações criminosas contra uma floresta. Então, uma empresa como a Vale faz ações criminosas. Depois, latifundiários, pessoas poderosíssimas, fazem outra ação criminosa. Se não há punição, se a gente esquece, outros vêm acontecendo. Então, Beatriz, você está de parabéns. Às vezes, as pessoas vêm aqui indignadas, e têm que vir indignadas mesmo com razão, mas é preciso saber que o que está sendo feito aqui é exatamente para que essa indignação se transforme também em ação, e a ação que nós estamos discutindo aqui agora. Então, essa cobrança que se faz aqui à Renova é uma cobrança que vocês têm que fazer e têm que fazer de maneira organizada, e nós, enquanto representantes eleitos pelo povo, temos a obrigação também de estar fazendo junto com vocês essas cobranças. a mesma coisa do Ministério Público e as autoridades estão aqui dos governos. Então, eu queria parabenizar a Beatriz porque parece, pode parecer alguns, que é apenas mais uma reunião, não, ela é mais uma cobrança, é o não esquecimento. Então, Beatriz, eu queria fazer um compromisso que já fiz com o MAD, mas com todos aqui, com você também, me foi solicitado e eu já estou vendo uma data para que a gente realize em Brasília uma sessão especial que denuncie os quatro anos da tragédia criminosa de Mariana. Nós vamos fazer uma sessão especial na Câmara Federal. Exatamente para que isso não seja esquecido. Porque, além da responsabilidade pelo crime, nós temos que alterar as leis. A Assembleia Legislativa alterou as leis, fez uma alteração importante de proposta que veio também do Ministério Público e foi discutida com a sociedade, que alterou substancialmente a legislação em Minas Gerais. Depois de Brumadinho, entre Brumadinho e Mariana, nós não conseguimos aprovar aqui na Assembleia Legislativa. Eu era deputado e fiz de tudo para aprovar. Não conseguimos. A pressão não foi suficiente. E o lobby da Samarco, das mineradoras e da Vale foi maior do que a nossa pressão. Depois de Brumadinho, alteramos a legislação aqui, dando mais segurança às barragens, mais direito às pessoas, mais dificuldade para se conceder licençamento ambiental. E, agora, em Brasília, nós estamos em um processo semelhante. Nós aprovamos quatro projetos de lei. Um deles interessa diretamente a vocês, que é o projeto de lei que dá garantia aos atingidos de barragem. Esse projeto especifica quem são os atingidos, cada direito que ele tem, antes até de dar a concessão para se construir uma barragem. esse projeto foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, junto com outros três, que dão mais segurança, eu não vou me alongar aqui, mas, especificamente, já está no Senado. Ele vai passar por duas comissões no Senado. É muito importante que vocês estejam conosco nessa sessão especial e em outras ações para que este projeto seja aprovado no Senado e sancionado pelo presidente, porque ele sim vai colocar o dedo na ferida dizendo, olha, para ter uma barragem no Brasil, primeiro tem que saber quem serão os atingidos e quais os direitos que ele tem. Para que vocês, a Beatriz me passou aqui, eu não vou ler, uma série de questões que vocês levantaram, que a Bia anotou tudo aqui, da questão da água, da questão dos barraqueiros, da questão dos pescadores, que vocês colocaram que não estão resolvidos, que, se essa lei é aprovada, isso já é levantado previamente, portanto, há que se ter solução para todos aqueles que são atingidos previamente. Essa lei, portanto, é muito importante, mas ela precisa ser aprovada no Senado. Então, é mais um passo para que não haja esquecimento. Sobre a questão específica de Mariana também, nós tivemos, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, uma audiência pública, foi solicitada pelo deputado Padre João, também do Partido dos Trabalhadores, vocês conhecem, e estiveram lá os atingidos, também colocando essas questões levantadas. Então, eu queria deixar, Beatriz, todo esse compromisso, parabenizá-la, e dizer que, da Câmara Federal também, nós estamos acompanhando, e o nosso papel é, junto com vocês, não deixar que isso seja esquecido, até para que outras tragédias criminosas não aconteçam, que as pessoas responsáveis sejam punidas, que as empresas sejam punidas, e que se modifique a forma de minerar no Brasil. Eu estou apresentando também um projeto de lei, já estou na conferência das assinaturas, para fazer um grande debate nacional em relação à Vale. Por que a Vale tem que continuar privada? Para levar nosso minério do jeito que leva, a preço quase que de banana, quase que de graça, e deixando os problemas nos Estados e não deixando sequer dinheiro de imposto. Eu estou propondo que a gente faça um grande plebiscito nacional pela reestatização da Vale, para que ela volte a ser do Estado e volte a ter responsabilidade com o nosso povo. É um debate que nós vamos fazer com a sociedade, especialmente agora, onde o presidente Bolsonaro, ao invés de aprender com os problemas que aconteceram com a privatização da Vale do Rio Doce, está propondo privatizar tudo. Falando em privatizar a Eletrobras e a Luz, imagina o preço que isso vai virar, em privatizar o petróleo, em privatizar a educação e vender o Brasil. Então, é o momento da gente reagir. Parabéns a vocês, minha solidariedade e resistência que nós vamos vencer. Um grande abraço. Obrigada, Rogério. Obrigada pela presença aqui conosco. Nós vamos agora passar para o Edmundo Antônio, o Edmundo que está aqui representando o José Adécio, procurador da República. O Edmundo, que também é procurador da República, está aqui conosco. Com você, Edmundo. Boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa, pela condução da audiência pública, dando a voz às pessoas atingidas antes mesmo de que todas as pessoas da mesa tivessem falado. Cumprimento o deputado Rogério Correia. Acho que é um debate importante esse sobre o caráter privado da Vale. quando ela foi privatizada em 1997. Nós sabemos que houve ações populares ajuizadas perante a Justiça Federal questionando a privatização e sabe-se lá se essa privatização não tivesse ocorrido e foram vários os motivos que esses juristas, entre os quais o ex-ministro do STF, Eros Grau, Fábio Condor Comparato, Celso Antônio Bandeira de Melo, Veida Zancane, entre outros, Américo Lacombe. Sabe-se lá se esses desastres teriam ocorrido, porque nós sabemos que essas empresas mineradoras trabalham com vistas à maximização do lucro sobre as vidas humanas e entupindo as suas barragens de rejeitos, barragens essas construídas por uma tecnologia ultrapassada, montante, porque mais barata e porque se colocam nesse sistema de maximização do lucro e de busca da rentabilidade da empresa sobre o risco oferecido às vidas humanas. Estamos aí há quase quatro anos do desastre do rompimento da barragem de Fundão. A barragem se rompeu no dia 5 de novembro de 2015 e, em março de 2016, as empresas BHP, Billiton Brasil e Vale, que são as controladoras da Samarco, constituíram em um acordo que essas empresas celebraram com a União, o Estado de Minas, o Estado do Espírito Santo e suas autarquias, uma fundação, a Fundação Renova. Eu quero iniciar para chegar no tema da audiência pública, que é o da saúde, o da água, falando da engenharia financeira perversa que foi elaborada na Constituição da Fundação Renova. Eu não vejo as pessoas darem atenção e nem debaterem um ponto que me parece essencial, que está previsto no termo de transação e ajustamento de conduta que os entes federativos celebraram com as empresas no dia 2 de março de 2016, que é o seguinte, muito se alardeou inicialmente sobre o aporte que seria feito de até 20 bilhões, depois esse número passou a ser alardeado como sendo de 26 bilhões de reais e, a partir de então, como não tendo limite. Mas o fato é que os aportes à Fundação Renova são realizados em bases trienais, como os dois últimos anos de cada período de três anos servem como base para o cálculo do valor que vai ser aportado nos anos seguintes. Então, você pega os três primeiros anos e faz a média dos dois últimos anos do primeiro triênio. As empresas, a partir de então, elas podem aportar 30% a mais sobre essa média ou 30% a menos. Isso faz com que as empresas tenham o perfeito domínio sobre quanto vai ser aportado no triênio seguinte, podendo ter um aumento de 30% ou um decréscimo de 30%. São elas e que, inclusive, integram o Conselho Curador da Fundação Renova que definem quanto vai ser gasto no primeiro triênio. E quanto menos for gasto, menos elas vão precisar gastar nos triênios seguintes. Então, é uma lógica feita para permitir que as empresas, e ninguém fala sobre isso, para permitir que as empresas, como uma raposa que cuida do galinheiro, definam quanto elas vão gastar para a reparação. Essa lógica já mostra que a Fundação Renova, para além da questão de ter sido criada como um mecanismo para proteger a imagem das empresas, e a deputada Beatriz Serqueira mencionou a questão da publicidade, essa não é a finalidade da Fundação Renova, fazer publicidade e, de uma certa forma, limpar a imagem das empresas, mas o ponto fulcral aí é o da engenharia financeira que faz com que as próprias empresas definam quanto que vão gastar. com relação à questão da saúde, a Fundação Renova costuma sempre questionar qual o nexo causal sobre a presença desses metais pesados. O estudo pioneiro foi o da professora Evangelina Vormitag, do Instituto de Saúde e Sustentabilidade, em que ela realizou em uma escala pequena, com apenas 11 pessoas, no município de Barralonga. A gente sabe que a sede municipal mais atingida pela lama foi justamente Barralonga. E ali, as 11 pessoas que concordaram em ceder amostras para exames tiveram níveis de diversos metais elevados. Um deles, reduzido, que é o zinco. Em 10 dessas 11 pessoas, ou seja, mais de 90% tiveram o nível de zinco diminuído, porque alguns metais, eles inibem a absorção de outros metais. Então, isso serviu como um alerta. É claro que a própria professora Evangelina, com responsabilidade, com grande responsabilidade, mostrou que seria necessário ampliar os estudos por meio de um mecanismo que se chama estudo de caso controle. O que é isso? Você pega um estudo em uma região diretamente atingida, controla, faz o controle mediante um estudo em uma região, uma cidade, um município de características próximas em termos de população, em termos de localização geográfica, porque no meio ambiente, enfim, por exemplo, de uma região de mineração, pode haver a presença de determinados metais, e você vê o quanto variou estatisticamente a presença dos metais pesados. Nós tivemos, em fevereiro deste ano, uma oficina de trabalho que foi chamada a partir de uma reunião no MPF em dezembro do ano passado, em que os pesquisadores de várias instituições concordaram que seria necessário realizar para toda a Bacia o estudo de caso controle, no alto, no médio e no baixo Rio Doce. Entre essas entidades, a Fundação Getúlio Vargas, que em um dos acordos celebrados pelas várias instituições, eu preciso frisar aqui que todas as instituições já vinham atuando conjuntamente no caso Rio Doce, e eu me refiro ao Ministério Público Federal, do Estado de Minas Gerais, do Estado do Espírito Santo, às defensorias públicas da União, do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, fizeram um acordo em que a Fundação Getúlio Vargas faria esse diagnóstico dos chamados danos sociais e econômicos, entre eles os danos de saúde, e, portanto, vai ser realizado o estudo de caso controle. A Fundação Getúlio Vargas já está em campo. Com relação ao diagnóstico dos danos sociais e ambientais, é o expert encarregado do Instituto Lactec, e ele está, deputada, o Instituto Lactec, elaborando, e deve ser concluído, acredito que em breve, um estudo sobre a qualidade da água, é o tema da sua audiência pública. E isso é da maior importância para que um expert independente possa apresentar as suas conclusões de uma forma afastada e autônoma em relação à Fundação Renova, e vai ser, portanto, apresentado um estudo, um relatório temático sobre a qualidade da água. Mas, eu preciso fazer uma abordada aqui a fala do senhor Milton Cabral, representante da Anvisa, sobre a nota técnica, porque algumas questões me chamaram a atenção. E eu que precisaria começar falando de um fenômeno que ocorre na cadeia alimentar que se chama biomagnificação. Então, o que é isso? Você tem um peixe pequeno, esse peixe, ele serve de alimento para um peixe médio, até que ele sirva de alimento a um peixe maior. De maneira que o grau de concentração, já que esses metais, eles são, eles se acumulam nos organismos vivos, o grau de acumulação nos peixes maiores é menor do que nos peixes menores. Então, eu indago como é possível a Anvisa concluir pela possibilidade do consumo de 200 gramas de pescado por adulto e de 50 gramas de pescado por criança. Sendo que o estudo não desce ao pormenor da análise de cada peixe. Vamos além. como é possível chegar à mesma conclusão da possibilidade de consumo de 200 gramas de peixe por adulto, 50 gramas por criança, se no oceano a concentração de metais, até pelo volume de água, também é diferente da concentração no Rio Doce. Além disso, a conclusão, também o senhor mencionou, que ela se refere apenas ao Espírito Santo e região costeira. Ela nos coloca também um grau de preocupação enorme com relação à Minas Gerais, tendo em vista que, quanto mais próximos estivermos da fonte dos rejeitos, e a gente sabe que Candonga funcionou como uma barreira de boa parte desses rejeitos, então a situação até ali é preocupante, e logo depois de Candonga também, porque a proximidade da fonte é maior ainda. Com relação ainda à nota técnica da Anvisa, o doutor Milton Cabral mencionou os diferentes graus de concentração de cádmio, de chumbo nos peixes de água doce e salgada. Ou seja, tudo é tratado como se fossem elementos que conduzissem a uma mesma conclusão. E não é. Por exemplo, quando a Anvisa coloca que é possível descartar os peixes impróprios, quem faria esse descarte? Como seria feito esse controle para saber se os demais pescados poderiam ser destinados ao consumo? Então, me parece que, diante do princípio da precaução, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado no encaminhamento dessas questões. Não por outra razão, as instituições do sistema de justiça, que, como eu mencionei, ministérios públicos e defensorias estão atuando conjuntamente desde o caso Rio Doce. Isso serviu como possibilidade para que essas mesmas instituições, ministérios públicos e defensorias públicas, no caso Brumadinho, desde o início estivessem juntas, como estão, emitiram uma nota pública que conclui que há, sim, restrição associada à contaminação por rejeitos de mineração e que a nota pública da Anvisa não pode fundamentar nenhuma decisão relativa à proibição ou à liberação do consumo do pescado, nem sobre a continuidade ou a interrupção dos projetos socioambientais ou socioeconômicos executados pela Renova. E a gente sabe que a Fundação Renova, que é o braço das empresas, Samarco, Vale, BHP e Billiton Brasil, a Fundação Renova, ela tem a obrigação com os pescadores com os pescadores, de recompor a sua renda dada a impossibilidade da pesca. Então, a gente precisa analisar todos esses estudos dentro de um contexto que diz respeito aos mecanismos de reparação. Eu queria também dizer aqui, já que eu tangencei, eu toquei o tema do auxílio financeiro emergencial, o nome, para começar, eu já acho algo errado. Em Brumadinho, a gente fala em pagamento mensal emergencial, porque não é um auxílio, isso não é um auxílio. A Fundação Renova, as empresas não estão auxiliando ninguém. Elas estão cumprindo uma obrigação de possibilitar a subsistência das pessoas que foram atingidas. isso não é um auxílio. Inclusive, esse chamado auxílio financeiro emergencial, ele não resolve a questão de gênero, por exemplo. Ao contrário de Brumadinho, em que as instituições do sistema de justiça, desde o princípio nas reuniões que ocorreram e que precederam a audiência do dia 20 de fevereiro, na sexta vara da Fazenda Pública Estadual, quando foi feito esse acordo para o pagamento mensal emergencial, pontuaram a necessidade de resolução da questão de gênero. Quando você destina um valor para o por núcleo familiar, isso significa que, muitas vezes, as demandas das mulheres são invisibilizadas, inclusive na cadeia da pesca, quando as mulheres, muitas vezes, ou são pescadoras, ou trabalham para limpar o pescado, ou no conserto da rede, e isso faz com que as mulheres, muitas vezes, não tenham acesso. e, em questões de separação que se tornaram frequentes após o desastre, isso traz problemas também para o sustento da entidade familiar. Então, a questão do auxílio financeiro emergencial é muito mal resolvida. Em uma recomendação que o Ministério Público Federal encaminhou à Fundação Renova, a Fundação, e que diz respeito, eu posso falar aqui porque foi autorizado pela Simone, a Simone está ali, a Simone, todos conhecem o caso dela, ela é atingida, ela é de Barra Longa, ela sofreu danos à saúde, e eu não vou entrar em pormenores, mas o fato é que ela já mencionou a questão da filha dela, ela passou a conduzir a sua vida em uma luta por reparação sobre a lógica coletiva para toda a bacia e a cuidar de sua filha. e isso faz com que a Fundação Renova tenha que disponibilizar esse chamado auxílio financeiro emergencial para a Simone, para toda a sua família. E um dos pontos da recomendação que nós encaminhamos para a Fundação Renova, tratando, inclusive, do AF, mas voltada para a temática da saúde, para a prevenção, princípio da precaução, de novas doenças e para o tratamento das pessoas que já adoeceram, foi pontuado que nós colocamos claramente que a Renova precisa resolver e disponibilizar o auxílio financeiro emergencial para a Simone, porque a capacidade financeira dela foi prejudicada, tendo em vista que ela não exerce mais atividade produtiva. E a resposta da Fundação Renova que eu vou passar às suas mãos, deputada, é no sentido de que a Simone não faz jus ao auxílio financeiro emergencial, por quê? Ela não atende aos quatro requisitos do chamado AF, auxílio financeiro emergencial. Primeiro, comprometimento da renda, quer dizer, a pessoa, ela para de trabalhar, a Fundação Renova disse que só dois requisitos foram atendidos, ela para de trabalhar e a renda não foi comprometida. O segundo, que esse comprometimento tenha sido causado por uma interrupção comprovada das atividades econômicas ou produtivas, exatamente o caso da Simone, que parou de trabalhar para cuidar da filha e para cuidar de si própria, porque ela também sofreu as consequências, inclusive, de saúde com esse desastre. O terceiro requisito que está previsto no termo de transação e ajustamento de conduta, que é esse acordo que as empresas fizeram com os entes federativos em março de 2016, é que a interrupção das atividades econômicas ou produtivas seja diretamente decorrente do rompimento da barragem. Quer dizer, a barragem rompe, aquilo vai para o meio ambiente, aquela quantidade de metais pesados, a pessoa adoece, a família adoece, ela tem que cuidar da família e o que se está dizendo aqui é que não há comprovação de que essa interrupção da atividade econômica decorreu disso. Quer dizer, a vida da Simone vinha sendo vivida de uma determinada maneira, abruptamente isso muda, a partir da chegada da lama, porque isso traz diversos danos, como a academia costuma dizer, que não é possível falar em pós-desastre, o desastre está em andamento, os fios desse desastre continuam sendo tecidos. O que acontece? Inclusive na área de saúde, a presença de metais pesados vai causando novos danos. e sabe-se lá o que vai acontecer futuramente na área de saúde, se medidas para proteger a saúde da população não forem adequadas e já deveriam ter sido adotadas. E o quarto requisito, que exista uma dependência financeira dessa atividade interrompida. Quer dizer, se a Simone estivesse trabalhando lá por diletantismo, por hobby, ela não faria... O que a Fundação Renova está insinuando aqui é que a Simone não estava... Ela trabalhava para o lazer, porque, enfim, ela não dependia da atividade econômica, a atividade produtiva dela, o trabalho dela foi interrompido, mas não há prova de que... Está negando que ela seja atingida. Está negando que ela seja atingida na prática. E, enfim, essa comprovação da dependência financeira da atividade interrompida, ou seja, isso me parece um argumento tão pobre e perverso como a própria engenharia financeira que eu mencionei da Fundação Renova, que é aquela de que você faz a média dos dois anos finais de cada triênio para falar quanto as próprias empresas vão gastar. E aí ela diz que a Simone não tem direito ao auxílio financeiro emergencial. é por isso, deputado federal Rogério Correia, que é tão importante aprovar esse marco legal sobre os direitos das populações atingidas por barragens e outros empreendimentos. Porque quando a questão fica nessa frouxidão em que as próprias empresas negociam quais são os critérios da reparação, o que nós temos é isso. É uma pessoa que está aí há quase quatro anos cuidando da filha, cuidando da sua família, que o marido dela também, enfim, eu digo aqui porque Simone me autorizou a dizer, o marido também atingido, inclusive com relação à saúde, cuidando da família e há quase quatro anos ela não recebe sequer o auxílio financeiro emergencial. E a cada tratamento que a filha dela vai fazer, a Renova sempre, ela, quando não deixa de disponibilizar o tratamento necessário, coloca questionamento, faz Simone abrir os exames da filha dela e tem o cinismo nessa resposta aqui, a Fundação Renova, de dizer, ah, numa reunião que aconteceu, eu nem me lembro mais o mês, mas consta aqui, foi ajustado que a Fundação Renova iria custear o deslocamento da Simone e da família dela para São Paulo, quer dizer, em uma situação concreta em que era necessário fazer exame lá e a Fundação Renova em reunião aceita, porque era obrigação dela, enquanto braço das empresas poluidoras, cuxar esse tratamento, ela fala, não, o que foi ajustado ali é que o deslocamento, o tratamento seria feito em São Paulo, quer dizer, uma situação pontual resolvida em uma reunião, a Renova tem o desplante de usar para negar um tratamento injusto de fora, como foi o caso do último. Depois acabou disponibilizando, depois de bastante discussão com a Fundação Renova. Então, isso mostra muito bem a inépcia da Renova na resolução dessas questões. Eu costumo dizer que se a Renova funcionasse, se fizesse uma reparação integral, seria ótimo, seria ótimo para a população atingida, se ela estivesse usando o orçamento que ela dispõe, não para fazer publicidade, se as empresas estivessem aportando os recursos no grau máximo que foi previsto e não com essa faculdade de fazer uma média nos últimos dois anos e aumentar ou diminuir 30%, se ela fizesse isso a partir do princípio da centralidade do sofrimento da vítima, que é um princípio que consta em um relatório da antiga comissão, de uma comissão especial de barragens que foi constituída pelo antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que foi sucedido pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, se a Renova fizesse isso, seria excelente, seria bom que a Renova se legitimasse pela eficiência, pela participação democrática do cidadão em torno do princípio da centralidade da vítima, porque seria o sinal de que a reparação estaria acontecendo, mas não acontece e, com isso, a Renova não se legitima nem pela participação, já que é um mecanismo que se mostrou extremamente fechado e antidemocrático e nem pela eficiência. Está aqui o caso da Simone. A gente pode dizer, fazer um comparativo, mas já há mais de 100 mil pessoas reconhecidas para o pagamento emergencial mensal decorrente do desastre da Vale, da mesma Vale, na mina do Correio do Feijão. Me parece que são pouco mais de 12 mil na bacia do Rio Doce. Ou seja, quatro anos depois, quase quatro anos, a gente tem pouco mais... Não, passou de 13 mil. Em Brumadinho, em que, aliás, eu tenho que fazer um elogio público aqui, é o juiz da Sexta Vara da Fazenda Pública, o doutor Elton Pupo Nogueira, porque a condução dele tem sido essencial para que essa reparação aconteça da forma como está ocorrendo. e, muitas vezes, o juiz passa despercebido quando acerta. Então, faz questão aqui de fazer, deixar registrado o elogio ao juiz da Sexta Vara da Fazenda Pública Estadual, doutor Elton Pupo Nogueira. Mais de 100 mil pessoas já recebendo. No caso do Rio Doce, nem 13 mil. Isso mostra que, realmente, a Fundação Renova não fez por onde merecer a sua legitimação no campo. seria ótimo se as pessoas reconhecessem na Renova um mecanismo que foi criado, mas está funcionando, está fazendo a reparação, porque o que a gente quer é que os direitos dessas pessoas da reparação sejam recompostos, mas, infelizmente, não é o que está acontecendo nem na área criminal, como o senhor mencionou, nem na área criminal a gente tem visto uma responsabilização perante o Poder Judiciário, como seria necessário, seria imperioso que isso acontecesse. Mas, já para... E eu dou aqui mais um exemplo da inefetividade da Fundação Renova na questão do tema dessa audiência, que é a questão da água. O povo indígena Krenak, o povo indígena Krenak, na região de Resplendor, já faz um mês que tem tido o abastecimento de água de forma insuficiente. Atualmente, estão chegando dois caminhões-pipa na terra indígena Krenak. Dois caminhões-pipa. Dois caminhões-pipa para atingir toda a comunidade. É a informação que me foi passada pelo povo Krenak. Os animais não recebem água para a desedentação e mesmo a água para o consumo humano, segundo me foi repassado pelo povo Krenak, ela está sendo fornecida de maneira insuficiente. Então, como a Renova pode alcançar essa legitimação se ela não se legitimar por uma reparação eficiente, mediante participação democrática? Não vai conseguir. E seria ótimo se conseguisse, porque seria o sinal de que a reparação estaria ocorrendo de maneira integral com a voz, nos donos, nos titulares desses direitos, que são as pessoas atingidas ao longo de toda a bacia do Rio Doce. eu já mencionei aqui que o Instituto Lactec vai fazer um relatório parcial sobre a qualidade da água enquanto expert independente. E devo dizer também, deputada Beatriz Serqueira, que uma empresa chamada Ambios elaborou um estudo, já foi mencionado aqui, pela população atingida, por representantes da população atingida, sobre a situação da saúde em Mariana e Barra Longa. É um estudo extremamente técnico, naturalmente, eu não tenho condições aqui de analisar enquanto leigo na área esse estudo, mas já encaminhei o estudo para a Fundação Getúlio Vargas, que eu também mencionei que é o expert, que vai analisar uma análise desse estudo. E eu pedi à equipe de saúde da Fundação Getúlio Vargas, que está trabalhando, no caso, Rio Doce, que elabore um prognóstico das medidas necessárias para o tratamento das pessoas que já tenham adoecido e da prevenção de doenças ao longo da bacia e nessas regiões onde já temos o estudo. Eu devo frisar aqui a importância de que a população atingida tenha acesso a esse estudo da Ambius. É um direito democrático que, inclusive, está previsto na Constituição da República no artigo 5º, inciso 14, direito à informação. Isso decorre do próprio princípio democrático do artigo 1º da Constituição. Deputado Rogério Corrêa, também quero frisar aqui a importância de que, no Congresso Nacional, sejam feitos todos os encaminhamentos necessários à ratificação do protocolo do Acordo Regional de Escaçú, que foi celebrado em março do ano passado na Costa Rica e que foi assinado pelo Brasil em 28 de setembro do ano passado, ao lado de outros 13 países, e que trata dos direitos de acesso. Direito de acesso à justiça, direito de acesso à informação, direito de acesso à participação. e isso diz respeito diretamente tanto ao caso Brumadinho quanto ao caso da Bacia do Rio Doce. Acesso à informação. Então, eu passo as suas mãos, senhora deputada, a íntegra que eu obtive do estudo da Ambius e aqui também um estudo que me foi relatado teria sido encomendado pela Fundação Renova também a uma empresa chamada Tecnoidro e, segundo me foi dito, eu preciso analisar com critérios esses da Tecnoidro que dizem respeito a meio ambiente. É preciso que a área técnica se pronuncie, eu não vou cometer a temerariedade de descer a análise técnica desses estudos, já pedi que a Fundação Getúlio Vargas o faça. Eu quero dizer também que fiz contato com o senhor Kleber Rangel, que é o coordenador da Câmara Técnica de Saúde e é uma pessoa extremamente responsável, espero que ele continue, porque eu ouvi rumores de que ele possivelmente venha a sair da coordenação da Câmara Técnica de Saúde e eu espero que isso não se concretize, porque é uma pessoa que tem trabalhado com grande seriedade na área de saúde. E, a partir de uma provocação minha, dizendo sobre a importância de realizar oficinas com a população atingida sobre o conteúdo desses estudos, até para que isso possa ser exposto de uma maneira técnica e com responsabilidade. Não adianta a gente chegar a abrir um estudo que nem nós somos capazes de interpretar sem podermos dar as respostas adequadas. E eu pedi que isso ocorresse da maneira mais breve possível. Ele me respondeu que, aqui nesse ofício que eu também passo as suas mãos, que na semana de 21 a 26 devem ser realizadas as devolutivas nas regiões de Mariana e Barra Longa para a população atingida. O estudo está aqui também, que me foi passado. eu acho que a população ela tem, eu acho, não, tenho certeza, tem pleno direito a ter acesso a essa informação. Eu acho apenas que a data para essas devolutivas está um pouco distante. Seria interessante, senhora deputada, que como encaminhamento desta audiência pública a gente tentar se antecipar a data, sabe, da devolutiva desses estudos. É preciso fazer uma força-tarefa para estudar essas conclusões e levá-las à população atingida, dando as respostas que a população tem o direito de saber. É, acho que a gente precisa trabalhar para, inclusive, junto à Secretaria de Saúde, o Dário está aqui, para antecipar isso. E o Kleber tem acompanhado com grande competência Dário, esse assunto. eu quero ainda, para concluir, sugerir como encaminhamento, senhora deputada, que seja proposta por essa Assembleia Legislativa como um espaço legítimo de representação do cidadão, a Casa do Povo Mineiro, que seja encaminhada a construção com a participação efetiva das comunidades atingidas e, juntamente com os municípios mineiros, de planos de atuação na área de saúde, com vistas aos seguintes pontos. Atenção primária à saúde, saúde mental, atenção especializada, urgência e emergência, sistema de informação, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, apoio diagnóstico e terapêutico. Enfim, com essas duas propostas de encaminhamento, a da antecipação da devolutiva sobre esses estudos realizados nas regiões de Mariana e Barralonga e da construção coletiva e participativa desses planos de atuação na área de saúde, eu agradeço mais uma vez, parabenizo pela iniciativa, também me solidarizo e me coloco ao lado de cada um dos atingidos que estão aqui presentes, representando os atingidos de toda a Bacia do Rio Doce. Muito obrigado. Muito obrigada, Edmundo, agradeço a documentação que nos foi entregue, eu já tenho um compromisso com toda a população atingida pelos crimes das mineradoras de realizarmos periodicamente processos de escuta e avaliação do que tem sido feito, exatamente com esse papel da Assembleia Legislativa e a nossa responsabilidade quanto poder fiscalizador. Confesso que me chamou muito a atenção quando, da reunião da CPI, os números apresentados que contrastavam com a realidade que eu tive a oportunidade no primeiro semestre de percorrer parte da Bacia e, anteriormente, também em outras localidades. Já estive em Barra Longa algumas vezes, também fazendo a escuta das pessoas, já estive em Paracatu de Baixo, também fazendo a escuta das pessoas e, de fato, os números, os recursos financeiros da Fundação contrastam com a realidade das pessoas. Então, nós vamos, exatamente agora, ouvir a Renova. Eu quero, quem está compondo a mesa conosco aqui é a Cristiana de Freitas, que é gerente de Direitos Humanos da Fundação Renova, mas eu vou aqui fazer o registro de toda a equipe da Fundação Renova, que está conosco. Mas, antes disso, eu só queria fazer uma saudação aos trabalhadores em educação que já começam a chegar para a nossa atividade das 14 horas, uma audiência pública também para cobrar sobre o nosso piso salarial e as questões relacionadas ao concurso. Estão bem-vindos, bem-vindas. Sei que vocês estiveram, durante todo o período da manhã, em atividade na porta do Instituto de Educação. que luta a nossa na gente, lutar pelo direito da criança e do adolescente ter a vaga na escola, porque nós estamos iniciando uma agenda de resistência contra fechamento de turmas em escolas estaduais. O Instituto de Educação foi uma escola que protagonizou recentemente o fechamento de 14 turmas. E, essa semana, eu farei uma visita técnica à Escola Estadual Santos Dumont, aqui em Belo Horizonte, que teve sete turmas fechadas. Então, não é... Que coisa, não é? A gente lutar pelo direito de matrícula de crianças e adolescentes. Eu sou presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Então, é uma pauta também muito importante. Então, agradeço e faço aí uma saudação aos meus colegas de profissão que já estão aqui para a atividade das 14 horas. Mas, dando sequência e a presença dos trabalhadores em educação aqui, a nossa coordenadora do Sindhute está aqui conosco também, a Denise Romano, essa presença demonstra uma questão que nós, professoras e trabalhadores em educação, temos aprendido a fazer a luta do outro, porque a vida não está em quadradinhos. Muitas professoras foram atingidas pelo crime da Vale, Samarco e BHP. Muitas escolas foram atingidas. Então, não é possível separar quem é atingido e quem não é como se as profissões não tivessem esse impacto na vida das pessoas. E nós aprendemos exatamente isso, a ser solidário com a luta que parece do outro, mas também é a nossa própria luta. Assim como a nossa luta em defesa da educação não é uma luta nossa, não há nada mais universal do que a luta pelo direito à educação, como também pelo direito à saúde. Então, nós somos professoras, mas somos nós que vamos aprendendo a fazer essa luta de forma coletiva. voltemos, então, à Fundação Renova, que agora fará o uso da palavra. A Cristiana, como gerente de direitos humanos, está aqui conosco. Mas, me permitam, eu vou fazer aqui a nominata de toda a representação da Renova, que está aqui. O William, que é gerente de relações institucionais, está aqui conosco. Cadê o William? Aqui. Juliana, que é líder de programa socioambiental da Renova. o Luiz Ferraro, que é gerente de desenvolvimento social e diálogo da Fundação Renova. Fernando Matos, que é especialista em governança social. Kelly Cardoso, que é especialista de saúde da Fundação Renova. Bruno Pimenta, que é coordenador de programas socioambientais. Lucas Santana, que é advogado. o Ronaldo Moisés, que é especialista no programa de indenização mediada e no auxílio financeiro emergencial. A Viviane Aguiar, que é advogada. Viviane? Está chegando. Está chegando. Então, essa equipe já fez a apresentação. Cristiana, algumas questões não são novas. Como eu havia dito, o próprio caso da situação de reconhecimento da filha da Simone não é nova. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer a apresentação na própria reunião da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, com o presidente da Renova, na oportunidade. Então, algumas e várias outras questões também não são novas. Não surgiu aqui, mas, na época, inclusive, eu tenho requerimento na Comissão de Educação para discutir a promessa da Renova em investir financeiramente na educação integral em Mariana, o que não aconteceu, e hoje as escolas municipais não têm, pelo menos até a data da reunião da CPI, não tinha a educação integral, que o próprio presidente da Renova nos explicou, que era uma medida compensatória, e que havia sido prometida e não havia sido efetivada. Então, a gente tem várias questões. eu só te pediria, porque eu passei por essa experiência com a Vale em várias audiências públicas, e foi uma experiência muito ruim, porque o representante da Vale não respondia ao problema, mas ele estabelecia uma relação de poder com o caso concreto com as pessoas. Então, aí conversa com a Simone e fica em uma relação de poder para resolver o problema da Simone, enquanto a Simone exemplifica um problema de negativa da condição de saúde dos atingidos. Aí havia uma outra situação específica. Então, eu só pediria a Renova, porque aqui nós, a vida das pessoas e a fala das pessoas, foram 15 pessoas fora as comissões de atingidos, elas vieram trazer o problema que montou esse quebra-cabeça do que tem sido a Renova na vida delas. Então, nós não podemos utilizar uma audiência pública para a Renova estabelecer uma relação de poder, porque foi o que a Vale tentou fazer em várias audiências, dando uma falsa expectativa no final, a Vale fez isso de que resolveria, porque pega o caso concreto, me dá seu nome, me dá seu telefone, pode pegar o nome, o telefone, de quem vocês julgarem que seja necessário, mas não vamos tratar como exceção, porque o que está sendo relatado aqui demonstra a regra do que as pessoas têm vivido. Eu fiz uma síntese na tentativa daquilo que a Renova não tiver condições de nos responder. Eu solicito que vocês nos encaminhem por escrito, porque eu vou continuar fazendo esse processo aqui na Comissão de Direitos Humanos ou em outra comissão, quando o tema for pertinente a ela, esse processo de acompanhamento. Então, aquilo que, por ventura, não for possível a resposta imediata, que a Fundação nos encaminhe na sequência a resposta. Então, além, evidentemente, que eu vou fazer a síntese que pode não ser completa, mas tem 15 questões pelas quais eu identifiquei que a Renova precisaria nos responder nessa audiência. E vou te dizer que você vai ter o tempo necessário para trazer todas as devolutivas. Então, a questão dos feirantes, que são os barraqueiros da 381, eu já tinha ouvido isso muito forte, da negativa da condição de atingido dessas pessoas. Dois, sobre o programa de auxílio emergencial, aquela história assim, começa um programa, não conclui, já começa outro. Então, quando ele será concluído com a definição de todos os atingidos? Nós tivemos aqui relatos sobre exclusão, fim do... Não é programa, é fim do auxílio, pessoas não reconhecidas, o corte do cartão. Então, sobre este tema. A assessoria técnica em toda a extensão da bacia do Rio Doce, eu já tinha feito essa pergunta ao presidente da Renova, e na oportunidade não tive respostas, porque a importância da assessoria para aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia é a condição do atingido atuar com autonomia e independência frente à Renova. E as assessorias são direito dos atingidos, e nós estamos há quatro anos do crime, há pouco menos de quatro anos da criação da Renova, e ainda assim vários territórios na bacia do Rio Doce não têm a assessoria técnica concluída e iniciada com o início dos seus trabalhos. Quarto ponto, a situação da água. Então, a gente vê a própria Copasa nos trazendo um relato importante de um atraso no cronograma por responsabilidade da Renova, mas eu destacaria que a situação da água em Pedra Corrida e Periquito que nos foi trazido. A comunidade de Gesteira, grave a denúncia de que fornecimento de uma caixa d'água que fica perto do rio, que era de plástico, que estourou. Sexto ponto, o resultado da análise da água. O quinto é Gesteira, a situação da comunidade Gesteira. O sexto ponto, o resultado da análise da água. Isso também é algo muito presente todas as vezes que a gente escuta o povo. As pessoas não têm acesso à informação. Não vale dizer que está no site, porque as pessoas não são obrigadas a ter internet, a ter computador em casa para acessar e para ter acesso à informação. Então, é um ponto muito presente. As pessoas não têm todas as informações. Quando eu questionei a questão da água para o presidente da Renova, ele disse que a responsabilidade era da Copasa, veja, que era a Copasa que tinha que dizer que ele fazia todos os estudos, mas ele gasta 40 milhões em publicidade, mas ele não poderia dizer sobre a água porque era a responsabilidade da Copasa. Então, tem uma tensão, tem um conflito para ser resolvido. Os escritórios da Renova, eu passei a ter esse relato também, só aqui, então, um lugar que não tem e outro que está sendo fechado. Então, como é que é isso? 160 milhões de reais de custeio da fundação ano e vai fechando escritórios, dificultando o acesso da população atingida à Renova. O oitavo ponto, o custeio para os atingidos participarem das reuniões. Isso já havia sido trazido na reunião da CPI, questionando exatamente porque o presidente da Renova nos disse que era um modelo muito importante de reparação que contava com uma intensa participação dos atingidos. E os atingidos contestando qual era essa intensidade, considerando que muitas vezes eles não conseguem participar da reunião porque isso depende do custeio e, quando corta o custeio, quem falou que foi muito didático, corta o custeio e a pessoa não vai. Então, a questão do custeio para os atingidos participarem das reuniões. Outra situação que chegou muito, eu já havia escutado isso nas assembleias em que eu participei, a exclusão das pessoas que, porventura, têm uma renda, um vínculo e tinham outra renda oriunda de atividades que a lama impediu. Então, nós tivemos aqui o caso do aposentado, tem casos de servidor público que é servidor público que é aposentado, mas que tinha outra renda e, por ele já ser servidor público, já ser aposentado, ele não foi reconhecido, parecendo essa ideia mesmo de um benefício. Parece um benefício previdenciário, um auxílio a algo que a pessoa tem direito e não uma reparação por um crime cometido. A décima primeira questão, o questionamento que foi trazido aqui é sobre qual é a décima é sobre a situação dos aposentados, servidor público que tinha outra renda. A décima primeira questão, o cadastro em Aimorés, então, se puder nos informar por que o cadastro está sendo realizado neste momento, tanto em Aimorés como em Baixo Gandu. Décimo segundo, várias pessoas disseram aqui que elas são tratadas com desrespeito pela Renova. Foi trazido aqui humilhação, desdém, eles riem na nossa cara. Então, eu queria que a Renova se posicionasse sobre isso. Eu parto do princípio de que as pessoas que vieram aqui viajar a noite inteira, saíram das suas casas, estão aqui, vão comer uma marmita daqui a pouco, vão passar mais horas de estrada. Elas não viriam aqui para dizer algo que não está acontecendo na vida concreta delas. Ao contrário, as pessoas têm que ter muita coragem para vir aqui, para se expor, porque ela está se expondo ao vir aqui, ao microfone, à TV. Então, eu parto desse princípio. Eu vivi uma experiência em córrego do feijão, aí já é outro crime da Vale, em que as pessoas estavam manifestando pela água em um dos 25, todo dia 25 há uma manifestação, e em córrego do feijão a comunidade fez uma manifestação. E tal foi o grau de tensão e de despreparo do funcionário que estava no escritório da Vale naquele momento, que o funcionário não é funcionário da Vale, é a pessoa contratada para este papel. Ele tirou o jaleco que o identificava, saiu do escritório e agrediu uma mulher no meio da manifestação. Eu já falei isso umas cinco vezes e não... Aí, parece que fica por isso mesmo, sabe? Então, assim, me chama a atenção. É claro que a relação vai ser tensa. Vocês precisam estar preparados para lidar com essa relação de tensão. São pessoas que estão sem água, são pessoas que estão doentes, são pessoas que viram o seu modo de vida destruído, não é? Está vivendo outra forma. Me chamou muito a atenção a fala de Barra Longa, porque, quando eu estive em Barra Longa, em 2016, o que a gente via em Barra Longa? Barra Longa era aquela cidade gostosa de morar, todo mundo com seu quintal, plantava a sua hortinha, pessoas idosas, aposentadas, que saíram desse circuito de cidade grande que fica tormentando a vida da gente e fez uma opção de morar num lugar com qualidade de vida. Aí passou a lama e destruiu tudo. Destruiu o quintal, rachou a casa, aí depois as pessoas tiveram que conviver com a poeira, com um monte de gente estranha, as mães não deixavam mais as filhas saírem pela quantidade de homens que não eram da cidade, que chegaram para fazer obras, o caminhão passando na minha porta todo dia, destruiu o modo de vida das pessoas. Então, me chamou muito a atenção nessa ocasião pessoas idosas, pessoas que optaram por fazer dali um meio de vida com qualidade, e a qualidade foi tudo que foi destruído. Então, me chamou muito a atenção como é que, então, a Renova tem lidado com essa relação com as pessoas, porque isso é grave. As denúncias trazidas aqui de relacionamento da Renova com os atingidos, ela é grave. Bem, a questão da reforma nas casas, foi outro ponto trazido aqui, me chamou muito a atenção que, como vocês estabelecem o nexo causal para a questão da saúde, então, como é que vocês estão lidando e tendo programas e propostas e fortalecendo o sistema único de saúde, no caso da saúde mental? Como é que você relaciona o nexo causal do suicídio ao rompimento da barragem, da depressão ao rompimento da barragem? Porque é disso mesmo que nós estamos falando. As pessoas estão depressivas, as pessoas desistiram da vida, é disso que nós estamos falando. Então, você tem uma situação de saúde mental gravíssima e, nos municípios que eu fui, a escuta que eu fiz, o sistema único de saúde não teve o aporte necessário para cuidar das pessoas. Muito semelhante abrumadinho. O sistema único de saúde em colapso, porque é o público que vai cuidar, e o privado fazendo parcerias privadas, pondo dinheiro privado em empresas privadas, enquanto é o sistema público que está lá em colapso, atendendo à população. E, por fim, a própria questão da água do povo Crenac, que foi trazida aqui, que mereceria, então, explicações da Renov. Então, são estes pontos, além de toda a escuta que você fez, nós ficamos aqui quase três horas ouvindo as pessoas, desde as comissões até as pessoas que vieram e trouxeram seus problemas para que nós tenhamos retorno em relação à atuação da Fundação Renova. Com você a palavra, pelo tempo que você julgar necessário. Mas, só um minutinho. Eu já posso prorrogar? Não posso? Falta 15 minutos. Eu posso prorrogar? Só antes, me permita fazer uma prorrogação que é regimental. A presidência prorroga os trabalhos por até duas horas. É regimental que eu preciso fazer isso. Está bem? Agora, com você. olha, nós e Mariana também todos acreditam que o pessoal de Parralona pegou-la na instituição da Renova ou não acreditam no Morro? Morro? E o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o presidente porque ele não diria de jeito nenhum e para falar com nós teve que marcar um outro lugar para falar com nós porque foi uma cachorrada com nós lá. A Renova não respeita ninguém. Isso é que isso é que isso é que nós ouço alguém que pode ouvir o nosso eco da nossa voz que nós devemos ter que nem que o lú foi esconder no lugar. Nós não temos onde esconder e não tem para quem pedir. É a verdade. Obrigada. Agora vamos ouvir a Renova. A questão dos 23 dias da ocupação do escritório da Renova, eu também questionei o presidente da Renova quando ele esteve na CPI. A demora em fazer as devolutivas, o Mab trouxe o processo e por que, inclusive, demorou tanto pela ausência de respostas que a própria Renova trazia. Agora nós vamos escutar a Renova. Cristiane, Cristiana, você tem o tempo necessário para que você possa prestar todos os esclarecimentos pertinentes a isso. Está bem? Quase boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a nobre deputada Beatriz Siqueira como presidente dessa audiência pública. As atingidas e as atingidas aqui presentes, o doutor Edmundo na qualidade de representante do Ministério Público Federal, a Camila como representante do Mab e os demais membros aqui presentes na banca. Em nome da Fundação Renova, gostaria muito de agradecer essa oportunidade de diálogo e também de prestação de contas à sociedade em relação ao trabalho que vem sendo conduzido no processo da reparação. Nós estaríamos sempre abertos ao diálogo e sempre dispostos a participar com vocês das audiências. Então, mais uma vez, muito grata pelo convite. como já é de amplo conhecimento, eu vou passar uma parte que eu ia fazer sobre uma apresentação sobre a Fundação Renova e me ater especificamente à pauta institucional que foi solicitada no convite que dizia respeito à reparação integral e aos direitos de saúde, à qualidade do pescado e também à água como direito humano à saúde. e responder todas as perguntas que a senhora solicitou na medida do meu conhecimento e, se não, solicitar, se possível, se a senhora permitir auxílio dos meus colegas que estão aqui e ou remeter a essa casa todas as respostas como a senhora preferir. Bom, então, rapidamente, a Fundação Renova é a entidade responsável pela mobilização de todos os recursos para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que aconteceu em 5 de novembro de 2015. Recentemente, a Fundação completou três anos e ela é fruto de uma opção inédita que é o TETAC, que é um acordo extrajudicial diferente do modelo convencional de solução judicial de conflitos e que define o escopo da atuação da Fundação Renova formado por 42 programas, entre eles socioambientais e socioeconômicos que devem ser implementados na área do Rio Doce. O TETAC – só um minutinho – quando a gente fala sobre a reparação integral, é muito importante dizer que o TETAC, apesar do TETAC falar e mencionar o termo direitos humanos apenas uma vez em todo o seu documento, o olhar dos direitos humanos sobre o TETAC é um olhar integral, porque, quando a gente fala sobre o processo da reparação, a gente fala sobre o processo de reparação de direitos, que são direitos humanos, e os direitos humanos, então, são esses direitos integrais. Em diversas experiências sobre o tema de desastres, observa-se uma divisão não muito clara entre o período da assistência humanitária emergencial, logo após o evento, e o processo de desenvolvimento socioeconômico, que se dá mais ao longo prazo e que deve propor implementar soluções mais duradouras e definitivas para cada caso. Quando um desastre acontece, os direitos humanos sempre são impactados de forma negativa, uma espécie de efeito dominó. Não preciso dizer para a senhora, senhora catedrática no tema. Mas o que a gente observa é que, no caso do desastre do Rio Doce, quando o direito ao meio ambiente é impactado no primeiro momento, logo em seguida a gente tem o direito à vida, o direito à moradia, o direito aos laços de vizinhança, o direito ao trabalho, à saúde, e todos eles se refletem em programas do TETAC. Na linguagem, e para melhor esclarecer esse conceito da reparação integral e o fato de ele vir ao encontro mesmo da realização dos direitos humanos, a gente trata da caracterização desses direitos, que são universais, na medida em que todos os sujeitos fazem, todos nós, todas as pessoas são sujeitos de direitos, são indivisíveis, na medida em que a gente não pode exercer mais ou menos um deles, e são interdependentes, na medida em que o exercício de um depende do exercício dos demais. bom, nesse processo de reparação integral conduzido pela Fundação Renova, não só conduzido pela Fundação Renova, na verdade é um sistema composto pelo Comitê Interfederativo, composto por todos os entes signatários, desde a União, os Estados, muitos municípios, as empresas responsáveis pelo desastre, agora, a partir da homologação do TACGOV, também os atingidos como parte central desse processo, e aí nesse caso é devolvida aos atingidos a centralidade desse processo, os direitos humanos devem ser reafirmados, reconstruídos e reestabelecidos ao longo desse processo de desenvolvimento. Voltando à linguagem do TACGOV, essas ações de reparação foram divididas em duas frentes principais, a reparação direta e imediata, que visa reverter ou diminuir os impactos causados pelo rompimento, e aí estão a reconstrução ou reassentamentos, as indenizações, e a segunda etapa, que é a de compensação, para restar-se a sociedade dos danos gerais causados nas vidas das pessoas. O aporte ao saneamento básico e a recuperação das nascentes são apenas alguns exemplos deles. Quando a fundação foi criada, em agosto de 2016, não existiam, e também não existem até hoje, soluções prontas e guardadas na prateleira para atuação em grandes tragédias. A comparação com outros desastres é muito importante do ponto de vista do conhecimento da aprendizagem que se tem, mas ela não dá conta de resolver cada episódio da forma como ela deveria. Então, nem a sociedade, nem o Estado, nem as organizações públicas e privadas tinham respostas imediatas para a complexidade desse cenário, seja no campo da reparação individual, seja ela no campo da reparação coletiva. O início desse processo também foi um processo de aprendizagem, desde o modelo de governança inicial até o necessário aprimoramento com a inclusão da participação social até a priorização de alguns programas e ações de maior impacto como o reassentamento e as indenizações, além da retomada das atividades econômicas, pecuárias e agropecuárias. Passados três anos desse processo, ainda estamos diante de uma série de desafios, mas existem alguns resultados importantes no rumo da reparação integral que merecem ser destacados. Desde o início até hoje, 6,3 bilhões de reais foram destinados às ações de reparação e compensação. Cerca desses 6 bilhões, 1,7 foram pagos em indenizações e auxílios financeiros a mais de 300 mil pessoas em Minas e também no Espírito Santo. Isso é o dano, tanto o programa de indenização dando água quanto o programa de indenização por danos gerais e os auxílios financeiros. A Fundação Renova é auditada pelo Ministério Público de Fundações e por uma série de auditorias independentes. Então, todos esses números que trago para vocês são auditados mensalmente, bimestralmente, se não me engano. Vocês podem depois checar esses dados de toda maneira. Mais de 32 mil cadastros foram enviados ao CIF e correspondem a mais de 92 mil pessoas cadastradas. Além de que Mariana, via ACP, que é uma ação civil pública separada, já tem 900 famílias cadastradas. Recentemente, contamos com o início das obras, o reassentamento em Bento, após uma escolha participativa, de uma forma bastante participativa com a comissão de atingidos, da escolha do terreno, da compra do terreno, os alvarós e as licenças ambientais, tanto do Estado de Minas Gerais quanto da Prefeitura de Mariana, a compra do terreno e as licenças ambientais para a Catói de Baixo também e a definição do terreno de Resteira. Mais de mil nascentes, hoje, encontram-se em processo de restauração na bacia do Rio Doce. E esse é mais um aporte no âmbito da compensação que é feito em relação ao direito humano à água, não só do acesso à água potável, mas também do tratamento da água. 92 pontos de coleta de dados para o monitoramento da qualidade da água do Rio Doce foram implementados, sendo 22 estações automáticas que avaliam 80 indicadores. Esses indicadores são avaliados, a água é monitorada e todos esses dados são remetidos às concessionárias e às estações de tratamento de água. Cerca de 200 pontos também foram criados para monitorar a biodiversidade de marinha, desde Guarapari a Porto Seguro. 13 ETAs, que são estações de tratamento de água, receberam melhorias e contamos também com nove sistemas de captação alternativa para além do Rio Doce. Algumas 1.300 obras de infraestrutura foram concluídas, incluindo restauros em casas e também escolas e reconstrução de pontes. E 40 milhões de reais hoje são disponíveis no fundo do Rio Doce para financiar microempresas e empresas de médio porte com empréstimos que vão de 10 mil a 200 mil reais. Segundo item sobre saúde, é muito importante dizer que nós somos, mais uma vez, fomos criados pelo termo de transação e ajustamento de conduto, o TETAC, e somos guiados por esse documento, que é um documento extrajudicial. No que diz respeito à saúde, que é o item 2 da nossa pauta, a fundação renova é delimitada pela... A atuação da fundação renova é delimitada pelas cláusulas 106 a 112 do TETAC, que prevê duas coisas. A primeira é apoiar e fortalecer as políticas públicas do SUS nos municípios de Barralonga e Mariana, em relação a todos os temas que o doutor Edmundo mencionou e recomendou e sugeriu que haja um encaminhamento dessa casa. Então, atenção primária à saúde, vigilância em saúde ambiental e epidemiológica, saúde do trabalhador, sanitária e promoção da saúde, assistência farmacêutica, assistência laboral, atenção secundária, atenção em saúde mental. E o segundo ponto, também previsto pelo TETAC, é a realização desse estudo epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo da população que foi atingida pelo desastre. No que diz respeito à primeira ação, que é apoiar e fortalecer o sistema do SUS, a Fundação Renova apoiar a gestão pública desses municípios e conta hoje, que contam, Mariana e Barralonga, com mais de 60 profissionais, médicos de diferentes especialidades, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, contratados pela Fundação Renova como forma de suplementar o serviço. E aí, obviamente, porque nós estamos falando do sistema universal de saúde, não há uma distinção entre o fato da pessoa ser atingida ou não. toda a população de Mariana tem que ser atendida da mesma maneira. E isso foi objeto de bastante discussão, inclusive na Câmara Técnica de Saúde, cujo presidente também foi mencionado pelo doutor Edmundo Kleber. Além disso, a Fundação Renova oferece ainda ao município de Barralonga uma ambulância e dois veículos para atendimento aos atingidos que precisam se deslocar para outros centros de saúde. seja o Hospital das Clínicas em BH, sejam redes referenciadas no município de Ponte Nova, em Mariana ou em outro lugar. Sobre o estudo de avaliação de risco de saúde humana, ele ainda é inconclusivo. Então, não há comprovação oficial de que as pessoas efetivamente estejam contaminadas por metais pesados em função do rompimento da barragem. A Fundação, com certeza, quando esse estudo se tornar conclusivo e for divulgado, for apresentado, tem o compromisso de divulgar de forma responsável esse relatório, inclusive, mediante a participação e a recomendação da Câmara Técnica que regula esse tema no âmbito do sistema interfederativo. Então, se a Fundação é nova, ela nunca atua sobre todos os temas, sobre todo o processo, o sistema da reparação, de maneira unilateral e isolada. Ela é sempre pautada em primeiro lugar pelo TETAC, em segundo lugar pelas câmaras técnicas que foram criadas no sistema de governança e que, por sua vez, subsidiam e assessoram o comitê interfederativo e que deliberam sobre essa situação. Então, no âmbito do poder público, a gente conta com o comitê interfederativo. no âmbito das empresas, conta-se com o conselho curador e a intenção é que ambos convirjam para as decisões que devem ser implementadas pela Fundação Renova ainda ligadas no limite estrito do que o TETAC prevê. A participação dos movimentos sociais, especialmente dos atingidos, vem ao encontro de uma necessidade absoluta de protagonismo desses atingidos com a homologação do TAC-GOV no ano passado, em agosto do ano passado, em que também figuram e abrem a oportunidade para que o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e os Ministérios Públicos Estaduais e as Defensorias Públicas Estaduais também venham a participar e venham a fazer parte desse modelo de governança do processo da reparação. E aí, já respondendo rapidamente a um dos itens da sua pergunta sobre o custeio, inicialmente previsto no TETAC, está o custeio dos atingidos que fazem parte das câmaras técnicas, que, se eu não me engano, são dois representantes. Mas, de acordo com um novo acordo que foi feito entre o Ministério Público e a Fundação Renova, haverá o custeio de 30 pessoas para as reuniões do Comitê Interfederativo e de 10 ou 20 pessoas, se eu não me engano, para a participação nas câmaras técnicas. talvez o doutor Edmundo tenha uma informação mais atualizada. Mas, só para já responder essa parte. Bom, sobre a qualidade do pescado e da pesca, a gente tem, no tema da pesca, um dos exemplos muito importantes para essa reparação integral. A gente tem, na pesca, uma dimensão da segurança alimentar, a gente tem a dimensão do direito ao trabalho e a gente tem a dimensão da reparação mesmo via indenização, na medida em que uma boa parte da política indenizatória é voltada para categorias da pesca. Então, a nota técnica da Anvisa, sem entrar em mais detalhes sobre essa nota técnica, o que nos interessa nessa divulgação é tornar público que, nos limites estabelecidos pela nota técnica, o consumo do pescado é seguro. Então, até então, as pessoas podiam pescar por subsistência, elas podiam pescar por subsistência, mas havia uma insegurança muito grande em relação à possibilidade de consumo desse pescado. Hoje, na medida em que o estudo foi lançado, há uma... há uma... um estabelecimento do seguro de 200 gramas por adulto e pessoas até 10 anos, até 10 anos, e de 50 gramas para crianças até 10 anos. Isso não tem... essa informação não tem nenhuma relação com cortes de nenhuma das políticas da Fundação. É só um dado da realidade que é importante divulgar. Para além disso, no âmbito da pesca em si, no âmbito da pesca em si, é muito importante dizer que a Fundação Renova criou duas políticas indenizatórias que estão vigentes, que é a política de indenização para o pescador profissional, aquele que possui o RGP, o Registro Geral de Pesca, e também para os não regulamentados. Outras duas políticas já foram criadas também, estão sob análise, que é a política de pesca para subsistência e do pescador de fato. Essa última, contando com a participação ativa dos atingidos, especialmente no Conselho Construtivo. não adianta a senhora falar fora do microfone, porque não fica registrado. Vamos aguardá-la terminar de responder e a gente vai dar sequência. Sobre o item 4, deputada, que diz respeito ao direito humano à água e acesso à água potável, a segurança índrica nos municípios impactados é uma prioridade para a Fundação Renova e uma das principais preocupações para o nosso trabalho. Por essa razão, foram executadas uma série de melhorias, tanto nas ETAs, como já mencionei, quanto também nas redes de tratamento de captação alternativa de água. assim como acontecia antes do rompimento da barragem de fundão, a água dos rios atingidos precisa passar para o tratamento para que ela possa ser consumida. Agora, é a mesma coisa. Acho que o representante, o nosso colega representante da Copasa mesmo mencionou que a água bruta precisa ser tratada para que ela possa ser consumida. Uma vez tratada, ela pode ser consumida. Já respondendo sobre o caso de Gesteira, até agosto de 2018, foram entregues dez sistemas de captação alternativa de água entre poços perfurados e ou recuperados e captações em corpos hídricos superficiais. Um desses poços é em Gesteira, no distrito de Barra Longa. Eu não tinha conhecimento dessa denúncia que foi feita em relação à caixa d'água ter estourado. Perfeito. Nós vamos apurar essa questão internamente e tomar as devidas providências necessárias. Para além disso, é muito importante pensar que um dos outros temas muito importantes é a questão do saneamento e esgotamento básico. Segundo o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, 80% de todo o esgoto gerado pelos municípios atingidos, pelo rompimento da barragem, não passa pelo tratamento e é despejado diretamente no rio. Então, isso explica a alta concentração de coliformes fecais na água do Rio Doce desde antes do rompimento. E, para isso, uma das ações fundamentais da Renova tem sido a revitalização do Rio Doce como medida compensatória, que prevê a destinação de 500 milhões de reais aos municípios impactados para projetos de melhoria na coleta e no tratamento de esgoto e a disposição adequada de resíduos sólidos. Onde estamos nesse momento? Após uma série de acordos com o BANDES e o BDMG, os municípios fizeram toda a preparação do ponto de vista burocrático necessária e estão começando a receber esses aportes financeiros para o tratamento do esgoto. Esses são alguns dados da reparação especificamente ligados ao tema da audiência pública que eu gostaria de mencionar à senhora e agora vou passar aos temas que a senhora propôs, que a senhora nos questionou. e sempre levando em consideração que aqueles que, como eu já disse, não for do meu conhecimento ou realmente for algo mais complexo, a gente pode ou abrir para o grupo ou a senhora ou a gente encaminha para a sua apreciação mais tarde. Bom, então, no que diz respeito ao AF, o AF é contemplado nas cláusulas 147, se não me engano, 127 a 130 do TETAC e trata especificamente da concessão de um auxílio financeiro que tem esse nome porque está no TETAC, não por outro motivo, não é um nome que visa trazer qualquer tipo de negatividade ao processo, enfim, foi o termo pensado pelos juristas que elaboraram o TETAC, é por isso que ele se chama Auxílio Financeiro Emergencial. Auxílio Financeiro Emergencial é devidamente, ele pressupõe a perda de renda e a perda de renda principal com a interrupção das atividades econômicas. Por isso, em relação a muitas demandas de agentes públicos ou de aposentados ou de outras pessoas da população que não tiveram a sua renda principal afetada, esse auxílio financeiro, a análise sobre a concessão desse auxílio financeiro acaba sendo negativa. Toda a concessão de auxílio financeiro é também objeto da Câmara Técnica de Organização Social, que é uma Câmara Técnica que trabalha com quatro temas específicos. O AFI, os programas, quatro programas específicos. O auxílio financeiro emergencial, o programa de indenização mediada, o programa de proteção social e o programa de assistência aos animais. Depois eu até vou fazer um adendo sobre a questão que o senhor Lelys mencionou sobre a silagem. Essa foi uma anotação que eu fiz também. Então, no que diz respeito ao AFI, as cláusulas são bastante criteriosas e explícitas em relação à concessão desse auxílio, que é, efetivamente, por perda de renda e ou subsistência no limite, que é o AFI por subsistência para pescadores de subsistência na política de pesca. Quanto à assessoria técnica em toda a base de renda... Me permita. Considerando que o termo foi assinado logo após o rompimento e sem nenhuma participação dos atingidos, que não foram envolvidos, não foram escutados, assim como os próprios municípios também não foram, no decorrer da vida desse crime continuado, vocês, então, identificaram situações que, de acordo com vocês, não estariam previstas no termo inicialmente. Vocês não poderiam ter feito nenhum aditivo? Vocês não poderiam ter identificado, olha, encontramos essa realidade, então, vamos acrescentar essa realidade ao acordo de modo a contemplar as pessoas que não foram vistas naquele momento? Porque, qual é a minha dificuldade neste momento? Eu entendo as suas dificuldades perfeitamente. Qual é a minha dificuldade? Porque, assim, as questões não foram trazidas por mim. Eu fiz uma síntese da escuta feita aqui. e qual é a minha dificuldade? A minha dificuldade é nós encerrarmos essa audiência com duas realidades. A realidade, a narrativa trazida pela Renova, que está trazendo o conceito, está trazendo... Eu fiquei bem atenta, mas vem a questão do conceito, do porquê a fundação foi criada, do conceito de direitos humanos. Então, a gente tem essa narrativa e a gente tem a realidade das pessoas que vieram a essa audiência. Eu não estou sabendo como é que nós vamos fazer no final dessa audiência. Porque a gente, a narrativa da Renova, ela é conflituosa com a vida do povo. Entende? Então, assim, eu estou no momento de dificuldade. E me permita... Me permita, deputada. Só me permita, respeitando a organização da Renova, a Renova, então, trouxe um setor que é a que cuida de direitos humanos. Eu não sei se, talvez, porque a gente está em uma comissão de direitos humanos, então, associou. Mas me parece que lhe foi dada uma responsabilidade que não é só afeta a sua área. Então, assim, com muito respeito a você, a sua presença aqui, mas as questões trazidas e uma audiência pública, ela é pública por isso, porque tem a escuta. Nós vamos encerrar essa audiência, sim. A narrativa da Renova é esta, a realidade das pessoas é esta, e conflitando. Não bate nada. Eu escutei atentamente as questões que você trouxe, não bate nada. Nós estamos com um problema concreto, sabe? E aí, assim, nós precisamos, inclusive, pensar em encaminhamentos depois. Eu compreendo o seu papel, que é quem responde pela área de direitos humanos da Renova. Você está com toda uma equipe de outras áreas aqui, mas nós estamos com um conflito. Nós estamos com um conflito de narrativa. Entra a narrativa da Renova, a narrativa da Renova fala em aprendizagem, governança, desafios, estudos inconclusivos. O problema é que, enquanto o estudo está inconclusivo, tem gente morrendo. Aí depois, você compreende? E não é a sua tarefa, talvez, responder essa parte. A água, estudos todos sendo feitos, nós estávamos comentando aqui. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Da mesma forma, dizer assim, a Renova vir aqui dizer do protagonismo dos atingidos, Cristiano, não corresponde à realidade. A realidade está muito crua. Não corresponde à realidade. As pessoas não tiveram esse protagonismo. Se tivessem, nós não estaríamos aqui. Percebe? Então, assim, nós precisaremos, eu não sei, a deputada Celise que está aqui conosco agora, nós vamos precisar compreender como é que nós vamos encaminhar essa audiência. Porque é completamente antagônicos à narrativa da Renova e à vida concreta das pessoas que vieram aqui, que não são só dessas pessoas. Eu estive nesses locais. Eu vi a realidade das pessoas. Então, não é nada também abstrato que eu li no jornal e estou trazendo. Então, assim, a dificuldade está nisso. A gente está com uma narrativa da Renova, com conceitos e a vida concreta das pessoas e está conflituoso. Então, nós precisamos ver como é que a gente atua nisso aí, porque não está dando certo. Deputada, talvez uma sugestão, se a senhora me permitir. Quando a senhora pergunta, a gente não observou antes, será que vocês não observaram toda essa questão, já que os atingidos não puderam participar do processo? Essas questões também são observadas ao longo do processo e eu acho que nós estamos num momento agora muito próximo da revisão do TETAC. E eu acho que, se eu não me engano, no Comitê Interfederativo, ainda nesse ano, começa o processo... Assim, a gente já começou a revisão dos programas e, com base na participação ativa dos atingidos, via assessorias técnicas também, quando esse processo for concluído. porque ele é coordenado pelo Ministério Público e implementado... Só um minutinho. Outra pergunta. Como as pessoas vão participar se elas não têm assessoria técnica? Percebe? Então, vamos lá, com você, para a gente tentar encaminhar. Deputada, essa é uma questão que deve ser dirigida ao Ministério Público Federal, que conduz esse processo e que organiza esse processo. a entidade Fundo Brasil de Direitos Humanos é responsável pelo lançamento de editais públicos, pela seleção dessas assessorias técnicas e também pela seleção dessas assessorias. A Fundação Renova, até por uma questão de legitimidade, não tem nenhuma relação com a contratação das assessorias técnicas. O que haverá é um aporte financeiro para pagar e subsidiar essas assessorias. Então, eu acho que uma sugestão para o Ministério Público, inclusive, é que ele possa auxiliar na celeridade desse processo, tal como também em relação ao ouvidor geral. Quando muitos atingidos trazem para a gente a reclamação de um tratamento desrespeitoso, de um tratamento leviano, maldoso, nós temos a ouvidoria da Fundação Renova, que está aqui, inclusive, o nosso ouvidor é presente, para receber denúncias e reclamações sete dias por semana no horário comercial. Essas denúncias são apuradas pela Fundação, mas agora, de acordo com o TETAC... Com licença, posso terminar de falar? Mas agora, de acordo com o TACGOV, está previsto também a contratação de um ouvidor geral. O ouvidor geral deve chegar, enfim, início de setembro, mais ou menos. ele foi selecionado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e com a participação também dos atingidos, num edital de seleção. E o ouvidor geral é a pessoa que vai ser, com certeza, encarregada de apurar essas denúncias, essas reclamações de desrespeito e contar também com o nosso apoio pela área. Eu acho que a senhora tem toda a razão em relação a dizer que nós estamos num cenário de visões de mundos e de narrativas diferentes. Nós somos guiados pelo TETAC e pelo que o TETAC prevê em termos de implementação dos programas. Nem além, nem aquém. Agora, se existem outras demandas e elas foram percebidas ao longo do processo, e certamente foram, como, por exemplo, eu mesmo mencionei para a senhora, o fato de que a palavra direitos humanos e mulheres afrodescendentes nem sequer constam do próprio TETAC inicial, elas vão poder ser endereçadas nesse processo de revisão. E a participação da senhora e de todos os atingidos e atingidas é essencial para que a gente possa, inclusive, aprimorar mais uma vez esse processo da reparação. Queria poder terminar. Não sei se cabe ou se a senhora quer que eu encaminhe. Eu acho que vale a pena só conceder a palavra à deputada estadual Celise, e aí a gente vê a sequência também tem uma abre para a gente ver a sequência de encaminhamentos. Eu peço até, desculpe a nossa presidente aqui pela minha ausência na maior parte da reunião, eu tinha um outro compromisso previamente agendado que não podia faltar. Eu gostaria de lembrar, como eu tenho feito sempre, todas as vezes que vou me dirigir à fundação, lembrar que eu moro na beira do Rio Doce. Eu sou da região, moro lá, sofro com toda a população que está lá. E essa questão, principalmente, que eu ouvi nos relatos aqui, com relação ao consumo do peixe, é uma preocupação para nós. E nós temos ela muito ampla, até com questão da prestação do serviço de água. Nós temos dois municípios na região que estão sendo abastecidos por caminhão-pipa até hoje porque não aceitam a captação do doce. E isso dificilmente vai mudar em curto tempo. Essa compreensão, essa forma que o povo vê a questão da nossa água, ninguém vai consumir o peixe do Rio Doce. Então, citar que a água tem condição, isso, para nós, é uma fala, é uma bobagem, porque a gente não tem como viver essa realidade técnica que vocês trazem. Então, a gente tem essa dificuldade que realmente a deputada Beatriz falou, uma dificuldade muito latente entre o que é falado e o que a gente vive no local. E a nossa região lá do Rio Doce tem uma especificidade diferente, porque ela ainda não é vista como diretamente atingida. a preocupação está toda focada em Mariana, onde aconteceu. Mas nós recebemos toda a água que desceu, toda a lama que desceu na nossa água. E o nosso Rio Doce é a nossa fonte de vida, sempre foi. A nossa região é uma região pobre, carente e que vive em torno do Rio Doce. Essa é a nossa realidade. Nós não temos grandes indústrias, nós não temos grandes empreendimentos, nós vivemos do Rio Doce, nós estamos ali em volta, vivemos do Rio, falamos a língua que o Rio nos ensinou. Nós crescemos em torno dele e ele é que gera toda a nossa existência, a nossa razão de ser, tudo nosso gira em torno dele. Então, essa é uma preocupação muito grande. De que forma vocês vão fazer a gente acreditar nisso? Porque se realmente, tecnicamente, é viável e a gente não está pondo aqui em questionamento de forma nenhuma a condição da Fundação Renova. A gente sabe da intenção da Fundação Renova de aproximar e de fazer um trabalho bacana na região, mas a gente não consegue ver a realização disso. Não está alcançando a gente. As pessoas não conseguem sentir que houve um trabalho e uma mudança. Então, o Rio está desacreditado, a gente não acredita na nossa água. Toda a nossa história foi embora junto com a lama. Então, o problema é mais complexo do que dizer que o peixe pode ser consumido numa porcentagem X. não é o que a gente vive lá. Ninguém vai comprar o nosso peixe. Esse é o fato. O que acontece? O nosso peixe não vai ser consumido, ninguém vai comprar, ninguém acredita nele. Então, a gente vai buscar em outro lugar e o nosso povo vai ficar sem a sua condição, sem o seu sustento, sem a... A não ser que a própria Fundação compre o peixe para consumo próprio, interno. Porque lá na região não acreditam. como não acreditam na água. Alguns municípios estão com o abastecimento regulamentado, mas poucos pelo Rio Doce. E nós temos dois municípios, eu vou citá-los aqui especificamente, porque eles eram captação 100% do Doce, que é Resplendor e Itueta, e que não aceitam. E digo mais, eu sou representante dos dois municípios majoritariamente. E digo mais, muito difícil, eu diria impossível, convencer a população de que aquela água é possível ser utilizada. Muito difícil. E a gente vê isso acontecer, abastecimento, e hoje passam caminhões levando toda a água que abastece o município de Resplendor e de Itueta, causando problemas na infraestrutura local, por causa do peso que é para levar. A infraestrutura local está ficando comprometida. E essa demanda toda, quer dizer, esse gasto todo que está sendo feito, eu pergunto, não poderia estar sendo feito para uma captação definitiva, que não fosse pelo Doce, que o Doce ficasse só como alternativa? Existe uma programação para isso? Porque como que tem uma programação e esse abastecimento sendo feito até hoje sem que a gente tenha uma proposta da captação definitiva? Gente, três anos para um sofrimento desse não são três dias. O TETAC existe? Existe, mas ele tem que ser discutido nos momentos necessários. Tem que ser sentado, tem que ter uma mesa redonda e tem que discutir. Olha, o TETAC está aqui, mas a gente precisa fugir dele, porque se a gente continuar dentro dele, os atingidos não estão sendo alcançados. Porque o atingido não é um só, é toda a comunidade. É toda a comunidade. Então, ações coletivas como captação de água, como saúde e como outras questões coletivas, elas têm que ser tratadas de uma maneira também prioritária e a sobrevivência da nossa região tem que ser vista. Esse foco muito em Mariana, a gente entende. Eles têm realmente um problema latente e a gente entende que tem que ser resolvido. Mas nós entendemos também que o nosso rio tem que ser recuperado. Nós entendemos isso e nós queremos o nosso rio de volta. De forma que a população creia nele, acredite nele. Então, tem que ser uma coisa que chegue de verdade para a gente, para que a gente sinta essa confiança. se vocês estão com esse trabalho adiantado com relação à qualidade da água e tudo mais, eu sugiro que vocês consigam levar isso para a população, porque isso realmente não é o que chega para a gente. E a gente precisa resolver essa situação. A nossa região precisa ter uma segurança que nós perdemos com tudo o que aconteceu. E a gente precisa recuperar isso. Eu tento fazer um discurso muito próximo, eu tento me aproximar muito da Renova, mas tem questões que a gente precisa colocar porque elas são latentes. E, se a gente não alcançá-las rápido, rápido não tem jeito, porque o rápido já passou. Então, se a gente não consegue alcançá-las, pelo menos nesse médio passo, você me falar em setembro, em setembro nós estamos perto de completar quatro anos. O que aconteceu? Quatro anos não são quatro dias para uma população inteira, para uma comunidade inteira, toda a nossa região do Vale do Rio Doce. Então, a gente precisa de ações que dêem resposta ao nosso povo de forma imediata. De forma imediata. E eu peço muito, eu tenho pedido sempre, eu tenho me empenhado sempre nisso, eu peço muito que vocês tenham essa sensibilidade de trazer para a gente alguma coisa que seja fato, que nos faça levantar a cabeça, e que nos faça poder seguir, continuar e acreditar no nosso Rio. Nós precisamos acreditar nele, senão a nossa vida está completamente comprometida. Não tem outra forma. Obrigada, Celise. Cristiane, eu consegui pensar o encaminhamento. Acho que vai ser o possível diante desse conflito de narrativas que nós estamos aqui na nossa audiência. eu vou primeiro passar para a consideração da Camila representando o MAB e, na sequência, eu faço a proposta de encaminhamento. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar a mesa, a Bia, já agradecer pelo apoio à luta das atingidas e atingidas, que já é uma parceria histórica. Agradecer também o deputado Rogério Correia, que estava aqui com a gente. Cumprimentar os militantes do MAB, de Brumadinho, da Bacia do Paraupeba, que estão presentes aqui acompanhando a nossa audiência. E cumprimentar com muito carinho todos os trabalhadores de educação, do Sindicute, que estão aqui presentes, que são nossos parceiros de luta há muitos anos. Cumprimentar cada atingido e atingida da Bacia do Rio Doce presente, porque tudo, todo o direito conquistado foi através da luta de vocês e de tantos outros que estão lá na Bacia que não puderam vir e estar aqui. Então, cumprimentar por estar aqui até agora, dividindo o biscoito porque está com fome, por ter viajado todo esse tempo e por acreditar nesse espaço como espaço realmente para a gente fazer a nossa disputa, a nossa luta. é mais um espaço. Então, cumprimentar todos e todas por isso, pela nossa resistência aqui. E aí, primeiro, vou fazer algumas considerações sobre a Fundação Renova e a fala que a gente acabou de ouvir. As deputadas colocaram muito bem sobre esse conflito entre a realidade e o que a Renova diz e que não é algo novo, essa contradição, é algo que a gente já convive há quase quatro anos do discurso e do que a gente tem de realidade e são muitas contradições e eu queria falar sobre essas contradições um pouco. A Renova fala sobre o taquigovernança, sobre a centralidade dos atingidos nesse processo. Não existe centralidade dos atingidos, não existe centralidade da dor da vítima, não existe centralidade na participação, inclusive a Renova cancelou o custeio da participação na reunião do CIF, só retomou com a participação de 30 pessoas porque teve uma pressão dos atingidos e do Ministério Público. Então, se tem centralidade na participação dos atingidos, que centralidade é essa que a própria Renova vai lá e corta o custeio, mas tem como um conceito a centralidade. É uma grande contradição. A Bia já falou aqui sobre o TETAC, não ter sido construído com a participação dos atingidos e, por isso, até hoje convivemos com vários processos problemáticos, difíceis, por conta dessa relação que é extremamente complicada que é do povo com as empresas criminosas. Esses programas que são feitos pescador de fato, pescador subsistência que acabaram de ser falados, mais confunde do que de fato garante direitos. Todo esse tempo de debate, esses programas são criados sem a participação. A Renova vai dizer que participam sim. Participam pessoas atingidas e desatingidas escolhidas por ela para participar de reuniões a portas fechadas para construir esse tipo de programa. Isso não é participação. Isso não é participação dos atingidos. Então, participação de fato seria realmente todo o povo se envolver nesses programas, o que não acontece. Então, mais confunde do que de fato repara direitos. É isso que ela diz. A Renova também disse que se baseia em direitos humanos universais como se a própria Renova viola direitos humanos universais. A partir do momento que nega a participação, nega, combate a organização social, porque os atingidos e desatingidas são ameaçados ao se organizarem no MAB, ao fazerem a luta. Isso é uma violação de direito humano. Viola o direito humano à informação, porque o povo não sabe, a maioria não sabe nem o que é Renova, quais são os programas, o que ela vem desenvolvendo. Nesse sentido, existe uma violação de direitos humanos à informação, à moradia, à saúde, à água. Eu poderia falar vários. Poderia citar aqui os 16 direitos humanos sistematicamente violados nesses processos. Então, não. Definitivamente, não. Então, essa contradição entre o que se diz e a prática de quem está em campo lá na Renova. Porque a Cristina diz aqui sobre tudo isso, a prática da Renova, todo o conceito, mas a Atigida até pediu para falar aqui sobre a falta de respeito da Fundação Renova. Tem um exemplo de que a diretora Andréa de Valadares, a diretora Andréa, disse que as pessoas que tinham hortinha antes agora querem receber o auxílio financeiro a vida inteira. Assim como disseram à Inac também que os atingidos acham que o auxílio financeiro é a Bolsa Família. Quando vai lá, constrói uma maquete em Mariana para propagandear a própria desgraça do povo, esse crime. É isso que a gente está... Essa que é a Fundação Renova. E aí essa postura de negar o que os atingidos estão dizendo, de insistir em argumentos que não estão convencendo claramente, por isso foram interrompidos, essa postura de insistir nisso é mais uma violação, é mais uma falta de respeito. Parem, vamos realmente dialogar sobre o que pode e o que não pode ser possível, sim ou não, para a pauta do povo. Vamos começar a conversar e aí como encaminha se a postura da Fundação Renova é essa, sempre é essa, é de enganar, é de mentir, é de florear com vários conceitos, mas não encaminhar de fato aqui as questões que a gente está discutindo. Então, reparação integral da Fundação Renova é impossível acreditar nisso, a gente do MAB dialoga sobre a reparação integral que visa a minimização dos danos, a restituição de tudo que foi perdido, tudo que foi danificado, os atingidos, a Verônica trouxe aqui esses oito pontos centrais da reparação de direitos, a indenização de tudo que não pode ser compensado, tudo que não pode ser restituído, isso inclui os danos morais, também, que é outro ponto, a compensação financeira por danos materiais, imateriais, compensação de forma coletiva, individual, a reabilitação, não existe diálogo com os atingidos sobre como que vamos resolver os problemas de geração de renda na Bacia do Rio Doce. Ah, existem programas, esses programas não estão sendo, não estão abrindo para o diálogo com o povo. A não repetição, então, a gente tem um crime de Brumadinho aí para falar como que a gente já falhou nesse tópico da reparação integral, e aí, já colocar como proposta que a CPI de Brumadinho tenha como encaminhamento a PNAB, Política Nacional de Atingidos por Barragens, porque, até hoje, ainda não existe direitos garantidos para atingidos, nem na construção e nem no rompimento de barragens. E que também não se repita o mesmo modelo da Fundação Renova em Brumadinho. A Fundação Renova já andou distribuindo cartãozinho em Brumadinho, e eu não sei como é possível que a Fundação Renova vá atuar lá, mas, quando se trata de Fundação Renova, de Vale, de São Marco, de BHP, a gente não pode duvidar de nada. Mas que não se repita esse jeito da Renova de fazer as coisas, que não se repita a Fundação Renova no território de Brumadinho, que vai ser mais atraso do que qualquer outra coisa. E o critério de satisfação. hoje aqui ficou extremamente claro, eu não preciso dizer mais nada sobre a satisfação do povo, que é um dos pontos de reparação integral e que não está nem perto de ser garantido pela Fundação Renova, mesmo chegando a quatro anos. Isso é uma vergonha, uma vergonha, esse balanço de quatro anos da Fundação Renova. continuando aqui, a gente está falando que quem está aqui hoje a gente está falando sobre atingidos pelo modelo energético de construção de barragens, várias pessoas comentaram isso, e também do rompimento da barragem. E aí tem vários aspectos que poderiam ser tratados, muitos atingidos trouxeram aqui, mas eu vou entrar nos pontos em que a gente tem aqui como tema da audiência e a gente vai dialogando. É uma questão da água. E aí, dialogar um pouco sobre a Copasa e o que o companheiro disse, a questão da água é uma questão central para nós na bacia. Mas existem ainda muitos problemas, como todo mundo já colocou. Lugares que tinham o abastecimento total do Rio Doce e lugares em que o abastecimento não era feito pelo Rio Doce, mas que tinham o Rio Doce como alternativa, como já foi falado de Periquito, mas também é o caso de Reves do Belém, que é um distrito de Bom Jesus do Galho. É o mesmo caso. Então, o NAC também tem essa situação, mas aí já foi atingido, porque a lama chegou no Rio Santo Antônio, na área que faz a captação de NAC. Mas, nesse sentido de ser a fonte alternativa, Periquito e Reves do Belém são exemplos disso. Em Periquito, a gente fez uma audiência pública para tratar desse tema, foi um representante da Copasa que foi para ouvir, que não deu nenhum encaminhamento. uma proposta aqui do MAB é que a gente construa espaços de diálogo com a Copasa nas comunidades, que a gente vá nesses lugares, dialogue e comece a conversar melhor sobre essa questão da água, mas que vão pessoas das direções, gente que pode decidir, pode caminhar, senão a gente não consegue avançar muito nesse tema. Mas, uma das questões a tratar sobre isso, dessa relação com a Copasa, que a Copasa é uma empresa pública, ainda é pública, e que nós, do MAB, defendemos que continue sendo pública. E a gente quer que essa empresa pública, essa empresa do Estado, ela se posicione ao lado dos atingidos. Não é possível que a gente não possa construir um processo de diálogo, um processo bom, encaminhativo com a Copasa. Então, encaminhar essa proposta da gente reunir nas comunidades para falar sobre o tema da água, que são muitas questões. Mas é isso, todas as pessoas confiam muito da qualidade dessa água, por questões muito objetivas. Como ele falou sobre a caixa d'água, tem atingidos aqui, tem famílias que não podem deixar de lavar a caixa d'água toda semana, porque, senão, entope torneiro, entope chuveiro. É uma condição atual. Então, como assim não lavar a caixa d'água? Tem que lavar sempre, porque tem sempre um minério no fundo, um barro, alguma coisa. Então, é bem complicado. Não tem informações seguras. a maioria dos atingidos não tem assessoria técnica para isso. Enfim, sobre o relatório da Anvisa. Bom, o Milton colocou aqui que teve o objetivo de proteger. E aí, a última coisa que aconteceu foi proteger realmente os atingidos e atingidas. Esse processo de divulgação e de interpretação, como você disse, que gerou uma recomendação da Anvisa, foi extremamente irresponsável do ponto de vista dessa polêmica criada em torno da saúde. Porque foi amplamente divulgada em toda a bacia e muita gente acredita hoje que pode, de fato, consumir 200 gramas adultos, 50 gramas crianças. Isso é extremamente responsável porque não tem garantia nenhuma de segurança na saúde. Então, isso é muito sério. E aí, quando você diz sobre o termo ingestão tolerável, a gente tem que começar a falar sobre ingestão segura, ingestão tolerável não é algo tolerável por nós. Então, a gente não vai discutir isso, ingestão tolerável não existe. Existe toda essa preocupação muito grande com a saúde, mas também como a Renova pode e vai manipular esses dados divulgados pela Anvisa para negar direitos, para cortar o auxílio financeiro emergencial com o argumento de que já pode pescar, já pode consumir o peixe, então, não precisa mais de auxílio financeiro emergencial. Então, esse é um segundo ponto do quanto que isso é irresponsável, quanto essa nota é muito séria e que a gente realmente quer fazer essa denúncia aqui. Então, tem toda uma insegurança sobre essa questão do consumo, sobre alimentação saudável na Bacia do Rio Doce. Isso gera também problemas psicológicos, tantas outras questões e esses problemas psicológicos de saúde são inelegíveis pela Fundação Renova. Os cadastros até 2017, a Renova não aceitava cadastro de saúde, saúde mental como impacto do rompimento e ainda isso que a gente já discutiu sobre o nexo causal que se busca aqui nas questões de saúde. Realmente, muitas coisas. A gente tem muitas dúvidas técnicas sobre esse relatório, sobre essa questão dos dados ser apenas do Espírito Santo, sobre a avaliação da água, sobre as próprias amostras serem coletadas pela Fundação Renova, enfim, vários pontos. E aí você se dispôs a discutir sobre essas questões técnicas. Mas, infelizmente, a gente não vai poder discutir questões técnicas contigo porque a maioria do povo não tem assessoria técnica. Então, a gente não consegue discutir isso. Então, se garanta assessoria para explicar todo esse relatório e todas as alternativas para nós. O tempo acabou, gente, que isso de fala teria muito ainda a se falar, obviamente. Tem algumas propostas de encaminhamento aqui. A gente já falou sobre a Aida na Copasa, audiência pública sobre o INSS, para falar sobre essa questão da seguridade dos pescadores. A gente queria muito que a Bia fosse na região de Resplendor e Teta Moraes para fazer também a assembleia com o pessoal de lá, com o Sileiro Pena. a gente queria que a Comissão de Direitos Humanos, que bom que essa Lise está aqui, também para intervir nessa questão do corte de auxílio que já está sendo feito na Bacia do Rio Doce pela Fundação Renova. A gente precisa que a Renova explique sobre esses estudos de saúde e contaminação já feitos na Bacia do Rio Doce, porque não existem esses dados, e fazer uma reunião da Renova em Gesteira, que é o distrito de Barra Longa, sobre a questão da água. Então, esses propósitos de caminhamento do MAB, queria agradecer e dizer que água, saúde e alimentação saudável não são mercadorias, são direitos humanos fundamentais. Obrigada, Camila. Eu vou fazer uma questão que é regimental, vocês aguardem para a gente concluir a nossa audiência pública. Está bem? a presidência e agora esta audiência. E nós estamos, de fato, com um conflito de narrativas entre o que foi trazido pela Fundação Renova, com toda a sua equipe, e a realidade trazida pelas pessoas de forma concreta, real, em todas as questões da água, a confiabilidade das informações, ao direito à saúde e ao direito de ser reconhecido como atingido. A Camila já trouxe alguns encaminhamentos aqui nessa reta final. Nós ouvimos a comissão de atingidos, ouvimos os estudos realizados, a Copasa presente conosco, o Ministério Público Federal presente conosco, a deputada Celise que nos ajuda nesse processo. O que eu vou tirar como encaminhamento é que eu vejo que é o encaminhamento possível, considerando que nós não vamos resolver esse conflito de narrativas. entre a vida concreta das pessoas e a narrativa trazida pela Fundação Renova. Isso já é antagônico e nós não vamos conseguir resolvê-lo. Conversando aqui com a deputada Celise, a ideia, então, é nós pegarmos todo o conteúdo dessa audiência, porque o que eu fiz aqui naquela hora foi uma síntese dos principais pontos que vocês trouxeram. Eu não inventei nem acrescentei. Então, a proposta é que nós façamos a produção de um documento, encaminhemos à Renova, nós vamos dar um prazo para que a Renova responda e nós vamos marcar uma nova audiência pública para a devolutiva da Renova, de modo que nós tenhamos a pergunta concreta, a resposta concreta, a pergunta concreta, a resposta concreta. E aí nós vamos vir para uma audiência não com conceitos, não com a governança, não com os princípios da fundação, mas respondendo à vida concreta das pessoas. Então, eu queria deixar como este encaminhamento, acrescentando as questões que você nos trouxe, e aí nós vamos fazer uma nova audiência este ano. Então, eu compreendo a necessidade... Este ano, porque está tudo muito rápido, mas este ano nós faremos uma nova audiência para que a Renova traga todas as devolutivas de tudo que foi trazido aqui. Porque, no ritmo que nós estávamos, nós ficaríamos com o conflito da vida concreta e da narrativa da Renova. Tudo bem? Façamos assim? Claro que o documento... Nós temos... A audiência gera documento, notas taquigráficas. Então, nós temos absolutamente tudo o que foi dito aqui nesta audiência pública. Tudo bem? Para que a gente dê sequência as questões e também não fique aí num vazio sem ter respostas concretas. Voltar aqui de novo para dizer as mesmas coisas, fazer as mesmas reclamações, as mesmas denúncias. Então, nós vamos encaminhar tudo por um documento aqui e vamos ter a devolutiva ponto a ponto da Renova numa audiência pública para o acompanhamento da população mineira e também a participação efetiva dos atingidos e atingidos por barragem. Isso que tenha compromisso e respeito, porque é o que não está vendo a parte da Renova. E aí, eu já havia dito desse encaminhamento para a representação... A Cristiana, que está representando a Renova aqui, para fazer este processo. Está bem? Então, eu quero fazer um agradecimento coletivo a toda a mesa, a todas as comissões de atingidos que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, o Movimento por Atingidos e Atingidas por Barragem. Me deixe seus encaminhamentos, por gentileza, para que a gente possa acrescentar a esse documento. Deputada Celise, pela presença e participação, ao Ministério Público Federal, à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que esteve conosco, à Copasa, à Fundação Ezequiel Dias, que trouxe do grupo técnico a discussão, à Fundação Renova, que esteve conosco, à Associação de Pescadores de Conselheiro Pena e a cada atingida e atingida por barragem que fez essa audiência um processo de efetiva participação dos atingidos e das atingidas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada.